A CIDADE NO BRASIL 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 ASUMA MANUEL ASÍ ES LA GUERRA DE MI HERMANO A CIDADE NO BRASIL 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 esse princípio de outubro, não? Sim, Manueli, companheiro, já viste, Michel, já te quitaram o rol de moderador, mas, efectivamente, essa campanha foi muito particular, porque todos conhecemos os problemas de saúde do comandante Hugo Chávez, seus tratamentos, seus dolores, e ele, apesar daquela circunstância, e com muita esperança em que se ia recuperar, ele empreendu aquela campanha que foi de verdade voraz para ele, para sua saúde, mas deixou muito claro qual era o caminho, essa é a campanha do Plan da Patria, dos cinco objetivos históricos, de como reforçar nossa independência, a construção do socialismo, a Venezuela potência, a integração bolivariana, a vida no planeta, nos deixou o caminho trazado, escrito por ele, a puño e letra de Chávez, de onde devemos dirigir, e ele dizia algo em essa campanha, em todos os discursos, que era de verdade apasionante, ele nos dizia que Chávez já não era simplesmente Chávez, um ser, um individuo, que era um povo, mas ele se dirigia a as mulheres, aos homens, aos filhos que tinham frente ali, nas manifestações, nas concentramentas, e ele dizia que também era Chávez, jovem estudante venezolano, tu também era Chávez, mulher venezolana, Chávez não sou eu, tu és Chávez, ele de alguma maneira, o comandante de alguma maneira estava prevendo a possibilidade real de que ele nos faltara, no curto prazo, de que sua saúde não pudesse dar mais, e de que tínhamos que conseguir o caminho preciso para a consolidação do seu projeto, do projeto de Bolívar, do projeto de todos os povos de nossa América, e nos deixou o caminho trazado, nos deixou o plan, nos deixou a filosofia, nos deixou um líder, que é o presidente Maduro, e que foi o responsável de que hoje estemos aqui, como han dito sempre, como um modelo de resistência, mas também de luta e de avanço. Não quero entender o mais porque me gostaria de ouvir o ouvir o de isto. Já começou, que é bom que começamos o debate, seguimos o debate. Antes de seguir a conversa, quisiera só fazer um parênteses também para quem está conectando agora, para explicar um pouco de que vai o nosso especial, de que nos organizamos este especial. O especial Hugo Chávez é uma iniciativa do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras morais em terra, do INST, do ALBA Movimentos, que é um movimento de todo o nosso continente latino-americano, também do Caribe, da Assembleia Internacional dos Pueblos, do Brasil, de fato, e também do Armedios, que é uma nova plataforma de medios de Argentina que se está conformando aí e que nos apoia já em esta iniciativa. Bom, aí vemos justamente como estábamos comentando esse carácter de Chávez humano e que movilizou as instituições, não? Esse Chávez tem muitas histórias que compartilhamos entre nós. E justamente para quem está começando a conhecer quem está, para recordar um pouco, quisera comentarles uma mini biografia também para dar início e seguir a nossa conversa aqui neste especial de 66 anos. Recordo que aqueles e aquelas que nos estão acompanhando em qualquer uma das 15 páginas que estão transmitindo simultaneamente esse especial em este momento, que também podem interactuar, que mandem suas perguntas, que abrem conosco, porque a ideia é que todos celebremos Chávez no dia de hoje. Bom, Chávez é justamente essa figura que nasceu importantíssimo, que nasceu aqui no estado de Barinas, que se chama o Pactão. Em Brasil há muita proximidade, muita cercanía também com o interior do Brasil, com a cultura em os interiores do Brasil. Bom, Chávez nasceu o 28 de julho de 154. Foi um militares militar, que se graduou em um militares de Venezuela, em Caracas, e sua última função dentro da vida militar, foi ser comandante no local de Paracaiduista, na cidade de Maracá, em Alvará. Depois liderou seu primeiro levanto na rebelião militar no dia 4 de fevereiro, em contra do governo no local, de Carlos Andrés Pérez, junto a outros militares também, que faziam parte do movimento bolivariano revolucionário 200, do BR-200. Chávez, então, quer em este momento, mas foi um por agora, que fez parte desse discurso, que seria um momento específico, mas que acumularia para o processo bolivariano que começaria alguns anos depois. Justamente depois disso, Chávez se convierte nessa figura política, esse personagem político importantíssimo, no escenario político nacional venezuelano. E, bueno, então, em 1998 ganou suas primeiras eleições com mais do 56% dos votos e rompe, então, com o Pacto do Punto Filho, que era justamente, antes de então, em Venezuela, havia uma relação informal de um bipartidarismo entre dois grandes partidos conservadores do país, que se chama Acção Democrática e Boqueira. E, então, em 1998 inicia o processo de revista, e a última eleição de Chávez era justamente o vídeo que veíamos. Bom, já nos contou um pouquinho, e o canciller Jorge Reace também, mas, Manuel, quisiera saber de ti, e depois de Claudia também, algo que se acuerda de Chávez, que seja uma anécdota, algo que há vivido com Chávez que lhes marcou muito. Bom, para nós, e digo nós, uma geração que cresceu na militância ao calor do que foi a resistência à hegemonia neoliberal, já por fim dos 90, a principios dos 2000, o povo venezuelano e Chávez se conviveram rapidamente em uma referência. Em princípio, para ser sinceros, não entendíamos muito bem o que estava passando em Venezuela, mas tivemos um primeiro encontro que, para mim, foi inolvidável desde a vivenção pessoal, que foi o haver participado naquela manifestação que se deu em 2005, da derrota do Alca, aqui em Mar del Plata, em Buenos Aires, e onde o comandante Chávez conduzco, digamos, um acto de masas, e onde planteou, naquele acto, aquel Alca, Alca, Alca e Calajo, e nos abriu toda uma perspectiva nova para toda uma militação que não havia vivido o que foram os processos de las dictaduras em nosso continente, mas que se voltava a participação política em um novo contexto e rapidamente tomamos a Chávez como líder. Depois tive a possibilidade de conhecê-los personalmente, graças ao Movimento Sin Tierra, a João Pedro, em 2010, quando estávamos construindo e dando nascimento ao Alba Movimentos, a verdade que foi um dos momentos mais gratificantes que você guarda sempre no recuerdo, com um profundo amor a o que foi um faro para todos e todas nós, os povos do continente, que estávamos querendo construir um projeto emasificador, de soberania, de justiça, e desde aí é que sempre guardamos um profundo amor a Chávez e por intermedio de ele ao povo venezuelano. E assim é, bom, Claudia, também quisera que me comentaras um pouco, que me he compartilhado com Chávez e também me lembro uma, que por menos, a lo que mais seja alguma que possa comentar, e quando eles foram... quando eles foram... quando eles foram rel Teacher, como eles foram para o com Lesión de Chávez, como eles foram para o com os seus filhos de Chávez. Eu acho que significa muita importância para o mundo recordar e celebrar a Chávez, não só no dia de seu natuilício, mas todos os dias da vida. Chávez é o líder de todos os que partem da história por a metade, em dois, um antes e um depois. E deixou um legado revolucionário internacional e socialista para a nossa América, para o mundo. E o meu primeiro encontro com Chávez foi, ou com a Venezuela de Chávez, com o 95, e foi no Foro Mundial da Juventude, onde pude conhecer as missões e os projetos que a revolução bolivariana impulsou em tantas comunidades, em comunidades muito parecidas a as minhas. Em esse mesmo ano, de 2005, apenas uns meses depois de voltar à comunidade do Bronx, que é de onde eu sou, que é uma das comunidades mais pobres e também muito afrodiversas, venimos muitas pessoas de descendencias caribeiras. Pude conhecer a Chávez, a uma quadra de minha casa. E isso é muito que dizer, porque nos Estados Unidos, os presidentes não vão aos barrios. E esse barrio só foi visitado por dois presidentes. O primeiro foi Fidel e o próximo foi Chávez. E, interessantemente, pude e tive a oportunidade de desprechar a mão e de escúchá-lo falar, mas antes de falar, tenho uma pergunta muito clave para a comunidade do Bronx, e essa era, quais são as luchas do povo? Por que estão luchando vocês? E, entretanto, houve um grupo de pessoas que disseram, nós passamos muito frio no invierno, porque temos que pagar a calefação e é muito caro. E ele disse, nós o que mais temos é petróleo. E assim começa um projeto solidário, um projeto humano, com o carácter, não só de Chávez, mas eu acho que com o carácter muito bolivariano, muito venezolano, de estender a mão. E começa o projeto de Petrobronx, que é um projeto que passou ao sul do Bronx. Ou seja, não se limitou ao espaço geográfico do sul do Bronx, mas também foi ao sul dos Estados Unidos, que é um espaço geográfico onde vive muita gente pobre, e particularmente muita gente negra e latina. E deu a milha e milha de pessoas a oportunidade de poder sobrevivir o frio de uma maneira gratuita. E essa acção, com muitas outras acções de solidariedade, de parte da revolução bolivariana, e comandada por nosso comandante eterno, Hugo Charles, são de as coisas que se quedam, e são de os aprendizagens que deveríamos de duplicar e multiplicar sempre. Seguro, seguro. E o comandante sempre foi um exemplo em todos os aspectos, não? João Pedro, falta você contar pra gente alguma história das cantas que você viveu junto com Hugo Charles? Muito bem, muito gostoso em ver todos os que nos acompanham aqui, de seu canselheiro, Manuel. Claudia, estás mais flaquita. Espero que o maledito covid não te tenha agarrado, já que estamos nós aqui em São Paulo, você e em Nova Iorque, discutindo. qual de os dois somos mais agredidos por esses governos de merda que temos e que han costado tantas vidas a nossos irmãos e irmãs de Brasil e Estados Unidos. Me dá muito gosto participar com vocês de uma atividade como essa, e sei que há muitos jovens, talvez milhares, que estão acompanhando, depois nos vão ver no YouTube. E... estou muito feliz também de participar, falar sobre Charles. Eu acho que somos de uma geração privilegiada, porque de alguma forma minha geração conviveu, conheceu a dois dos mais importantes profetas da nossa história que foram Fidel e Hugo Charles. E os dois foram sempre muito dignos e fieles até o último minuto de suas vidas. e, em particular, como eu tive, personalmente, em nome do MST, o privilégio de estar aí tantas vezes, e ele também estive aqui em Brasil, e sempre que ele voltava de os viajes, tratava de compartilhar rápido com os companheiros do MST, com os companheiros dos movimentos populares do Brasil, porque sentia que estava participando de coisas grandiosas, históricas, e isso não era uma tarefa personal, não era uma tarefa, nem se que era a nome do MST. Era uma... uma tarefa histórica que me tocou e que até hoje me considero um privilegiado. Me tocou por as boas e por as malas, como dizemos aqui no sul. De as boas, mire, muitas histórias, muitas histórias, muitas histórias, muitas histórias, aprendi muito com ele. E quando estava com ele em as atividades ou reuniões, nunca nos atrevíamos a fazer perguntas sobre sua vida e como chegou a cá, como era ser milico em um ejército reacionário naquele então. Então, sempre nos quedamos um pouco calladinhos, mas depois nos salvou Ramonet, este livraço que tenho aqui com uma dedicatória precisamente do 28 de julho de 2013. Tendo entendido que a Chávez não foi possível ver o livro, mas mire, o livro grandote, tem aqui 400, 600 páginas, e é a vida de Chávez por ele mesmo até chegar ao governo. O livro não trata do governo, precisamente para manter o personagem apartado dos problemas da política, dos problemas do governo e daquele então. E aí tivemos muitas coisas boas. Quando vim ao Brasil também, Deus meu, foram momentos muito contentos, muito alegres. Talvez seja os momentos mais felizes que tive em ambientes políticos, foi com a presença de Chávez quando veio ao Foro Social Mundial. No primeiro foro tivemos que pelear, porque aí muitas ONGs viraram assim, que é que é milícron, não sei o que. Nós, como MST, utilizando a nossa moral e como coordenadores do foro, quase como que imponendo. e depois, outra vez, aí sim, mais calmo, o ambiente em Porto Alegre foi quando em uma grande atividade no gimnasio do clube do Inter, com 15, 20 mil militantes de toda Latinoamérica que estavam aí no foro, ele deu um discurso magnífico de umas quatro, cinco, seis horas, onde falou por a primeira vez de um projeto histórico para o continente que ele chamou em aquele momento de socialismo hacia o siglo XXI, que depois creo que o pragmatismo da política se tornou em alba, como um señal mais inmediato, como um caminho para chegar a aquelas ideias e aí aproveitamos para levá-los em um assentamento do MST, estava perto de Porto Alegre e eu sempre lhe platicava, ele fazia muitas perguntas, como se fosse, perguntava de tudo, e eu lhe tratava de explicar como era o tema dos transgênicos, que era muito perigoso, que em Venezuela tinha que ter cuidado, porque a semelha transgênica é incontrolável, não, ninguém sabe os efectos que faz nosso organismo nos animais, e, portanto, teríamos que ter precaução, essa era a determinação dos cientificos, da agroecologia, do nosso arroz orgânico, e ele disse, eu quero ver, não me contento com os informes, quero ver, não quero te creio, quero ver, então, vamos aí, uma operação de guerra, você imagina levar a Chávez assim, quilômetro de Porto Alegre, já estavam as coisas muito duras em Venezuela, e, nós sabemos que os gringos operam em qualquer parte do mundo, então, a CIA anda por aí como fantasma, como Covid, e, então, muito cuidadosos, e, tínhamos nossa responsabilidade, levar a um assentamento do MST, com segurança, e, ao mesmo tempo, criar oportunidade para que vea coisas, e não só discurso, e, então, armamos uma reunião da Via Campesina Internacional, dos dirigentes que estavam no foro também, e apresentamos a ele a nossa, a nossa produção de arroz orgânico misturado com pez, os pez andam pelos canais do água, e ele queria ver, e aí, quando se puso a agarrar um pez, quase que se cai dentro do canal, e os periodistas, todos, queriam essa foto, Chávez se caiu em um canal de arroz, não, mas, depois, o seguramos, não teve problema nenhum, mas, ele pôs sentir, com as mãos, digamos, como utilizávamos os peces para fazer o trabalho de herbicida, porque com a água subindo, o pez vai no meio do arroz, e come as e come as verdes malas, depois sacamos da água, o pez volta para o canal, se volta com o todo o que comeu, e nós comíamos o pez, desprez, então, assim foi, e daí, em esse momento, um clima assim, tão fraterno, tão campesino, ele se pôs, logo, um sombrero de campesino brasileiro, o pañuelo e esse verde de, de la via campesina, nos passamos muito ricos todo o dia, e aí, lançamos, precisamente, junto com o governador de Paraná, que ele queria muito, Roberto Requião, grande Requião, também estava o rector da Universidade Federal de Paraná, estava o ministro da Reforma Agrária de Lula, que é gaucho, Miguel Roseto, e aí, nessa cerimônia com a via campesina, lançamos, o que seria, um grande plano, escolas latino-americanas de agroecologia, firmamos um convenio, e assim nasceu, começamos, já, no mesmo ano, montamos a escola nossa em Paraná, com todo o apoio do governador, aí em Lapa, escola latino-americana Paulo Freire, de Lapa, e depois, em meses, armamos a mesma escola em Barinas, e quando chegamos a Venezuela, perguntamos, e então, comandante, onde vamos armar nossa escola de agroecologia? que te parece, e depois se multiplicaram o perotão de la juventude, não, estamos ali, estamos ali, estamos ali, vamos na lluvia, tratando de que a gente se animara, não se fizesse, e todo o mundo esperando a Chávez, de hecho, o comandante, ao terminar as palavras, sorprendeu a todo o mundo, e emprendeu a sua ruta em meio da multidão, em meio da lluvia, na carroça aquella, no caminhão aquel que usava, então, isso foi uma coisa, de verdade, emocionante, palpitante, que nos dava entender que íbamos a ganhar de todas as pessoas, não havia possibilidades de perder. Tu sabes que en ese acontecimento, nenhum outro enlace que nos une a todos, porque de ali saliu, depois, por sua morte, lastimadamente, aquella foto magnífica, de ele na lluvia, para o plano, para o povo, se acuerda? Estão aliados. Era Yolanda, aqui. Aqui no tenho, aqui. Já vês? Ah! Ah! É a foto dessa, precisamente. Exactamente. A foto dessa, quem a sacou, foi um periodista mexicano, Jorge Silva. Correcto. Que é, que é, casado com uma periodista brasileira que estava aí, onde está agora Michele. Assim que Michele, trate de arreglar um venezuelano aí, e de repente, te volverás famosa. e então, Claudia Jardim, te acuerdas, Monel? Claudia Jardim? Sim. Nuestra primeira militante do MST periodista foi para Caracas soltera, e aí se namorou do mexicano esse, que era fotógrafo de Reuters, creo. Reuters. Reuters. Eu lhe mandei o link dessa conversación, mas eles estão agora em Tailândia, quem sabe que agora seria aí. Então, não sei se nos vai acompanhar, mas seguro que nos vai ver depois por YouTube. Assim que, essa foto nos dá muito alegria. Tchau, Michele. Eu acho que é importante para quem é, a lo mejor não conhece Caracas, não? É muito impressionante quando te das cuenta da dimensão que te guia a quantidade de pessoas, não? A Avenida Central, onde se vê as fotos, a Avenida Bolívar, que tem três franjas de cada lado. E, além disso, outras sete avenidas estavam assim, lenas, lenas, lenas de pessoas. Então, eu acho que é muito impressionante também ver como Chávez movia multitudes, não? Assim como João Pedro comenta, e como vemos em esse vídeo, todos, não sei lá, mas em outro... ... ... ... ... ... ... como que está como o 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 é o o mas é corta Bem, vamos com um vídeo, então. Um momento que já vamos acomodar os detalhes técnicos e já vamos com o vídeo de Manu Alvaro, que é o monge. Olá, queridos companheiros, companheiras. Viernes, agora, 24, foi o aniversário do nosso grande herói, Simón Bolívar. E nesta fecha, teremos outro cumpleaños, desta vez de nosso eterno comandante Hugo Chávez. Desde que eu o conheci, em 2006, 2007, eu tive a oportunidade de apresentá-lo ao plenário do Fórum Social Mundial que houve em Caracas, em 2007. Compreendi que ele aportava para nós o espírito de Simón Bolívar. Como se fosse revivido. Se eu fosse espírita do espiritismo, ia acreditar em reencarnação. Porque, como dizia o grande José Martí nos finales e nos finales do siglo XIX, da época, teve uma alta montanha de Los Andes sem isto, homem, e estou a América e fui Simón Bolívar. Pienso que é a mesma coisa que se poderia dizer hoje de nosso querido irmão Hugo Chávez. Como me impactou hoje, eu sou um homem beneditino, sou conselheiro dos movimentos sociais e especialmente de meu querido MSQ. Como me impactou quando ele me disse o Marcelo, revolucion solo se hace com amor. E para mim esta foi como se fosse a heredade, a herência que abraço a todos vocês. Viva o presidente Hugo Chávez, sempre em nosso coração e no bolivarianismo que tem que seguir e vencer toda a guerra do Império. Estamos juntos e adelante. ... 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 que tem com os sectores da juventude que seguem esses sectores, essas ideias? Eu acho que a primeira vez que eu escute de novo um líder socialista aberto a dizer que era cristiano foi com Chávez e foi em 2005 no Foro Mundial da Juventude quando ele estava falando de Mr. Dunger e eu dizia, mas quem é Mr. Dunger? E era que ele dizia Mr. Dunger por dizer Mr. Dunger por George Bush e como que seguia o hilo assim jovem e eu assim emocionada ele em um momento dizia porque eu sou cristiano socialista e eu dizia ai coño este é de meus porque eu também vengo de uma tradição cristiana e vengo desde um trafondo da teologia da liberação e muitas das críticas que saem da nossa América precisamente da teologia da liberação é que não tem um projeto ou não... históricamente não apoiado um projeto econômico e político e dizer socialista e cristiano para mim foi o mundo ou seja, foram meus mundos assim em uma só pessoa e eu acho que o que faz mover a gente muitas vezes é precisamente essa reafirmação de o que conhecemos como a religiosidade ou a fé desde os povos porque os povos têm fé somos pessoas que nos movemos por um entendimento de uma espiritualidade muito profunda aunque digamos que somos creyentes ou não creyentes eu acho que todos os revolucionários somos motivados precisamente por um grande sentimento de amor como bem disse Che Guevara e como bem expressou em suas acções Chávez e isso vem também de um trafondo, não vou dizer religioso, mas um trafondo de fé e para ele é a fé cristiana e acho que de alguma forma ou outra isso me fazia conectar mais com o povo de que não estava negando uma parte senão que estava reafirmando essa parte e também lançando um reto se creemos em este tipo de fé então temos que acionar dessa forma e temos que acionar desde um espaço humanista desde os valores socialistas da construção de um mundo que é por a vida e não por a morte então para mim isso foi grandioso e acho que para a maioria das pessoas por menos nessa parte do mundo que como bem disse Pedro anteriormente se parece muito ao Brasil no sentido de quem está dominando os poderes que dominam e como também de alguma maneira ou outra acaparam os espaços de fé acaparam os meios de comunicação ou seja, Chávez foi um líder com uma capacidade de comunicar e com uma profundidade espiritual e de fé muito grande e acho que foi incrível para poder avançar e conectar-se com o povo e em termos com a juventude ou seja, de novo, o fato de que era um grande comunicador eu vi muitos shows de Alô Presidente vivendo nos Estados Unidos e o considerava assim como algo de educación política masiva onde ele se relacionava com os sectores que talvez as pessoas que dan altos discursos e utilizam palavras muito difíceis não se podem conectar e ele lograva conectarse com toda a Venezuela e com muitas partes do mundo incluindo os Estados Unidos e havia muita presença da juventude ele dava muita participação e muito protagonismo porque essa é outra coisa uma coisa é a participação e a outra é o protagonismo e se veia os colectivos tanto do hip hop como dos colectivos de artes ou seja, todos os projetos de autogestión que se lançaram precisamente ideados e liderados por Chávez ou seja, são exemplos modelos muito precisos que tem que ver e tem que seguir e eu sempre entendo que Chávez é um personagem um líder de nossa história que tem que estudiar o aspecto este da comunicação e de como se conectava com as massas desde os interesses das massas e desde o espaço onde o nível educativo onde estavam suas realidades tinha uma capacidade muito grande e para fazer isso tem que conhecer muito bem ao povo e a mim me dá que tem um conhecimento muito profundo de seu povo e seu povo não só venezolano seu povo de nossa América e do mundo seu povo seu povo e também tem que levar em conta a quantidade de literatura que existe sobre Chávez e também hecha por Chávez há muitas coisas que ele mesmo contribuiu antes de que volvamos para nós e para nós que nós quisermos também rodar um outro eu conheci eu conheci o povo Chávez aqui em Porto Alegre em uma das edições do Foro Social Mundial pessoa pessoa riquíssima a relação pessoal assim muito franca fraterna descontraída eu passei passei a admirar essa figura ele fez acontecer coisas seriíssimas o estado venezuelano no sonho de Bolívar passou a funcionar de um jeito que o povo começou a sentir se sentisse sujeito da política a ideia não é da grande pátria em que todos protagonizassem e fossem beneficiários de mudanças construídas em comum esse é o legado do Hugo Chávez e eu respeito o Hugo Chávez vive nosso respeito essa figura representativa da luta não só do povo venezuelano mas do povo latino-americano mas do povo venezuelano mas do povo venezuelano tem outra coisa tem outra coisa em todos os três venezuelano o José Odilson viva viva venezuela e Bernadete Monteiro finalizando aqui Chávez vive a luta a luta justamente agora partindo para entender um pouco Chávez como essa figura política da venezuela na América Latina do chávez que é o chávez Eu acho que muitas pessoas têm tentado explicar o que é o chavismo, se é uma corrente política e ideológica, se é um sentimento, se é um partido ou se são os seguidores de Chávez ou se é outra coisa. Quisiera que nos comentasse um pouco. Já conhecemos um pouco o personagem da figura de Chávez, mas o que se pode dizer por o chavismo? Sim, essa é uma grande pergunta, o que é o chavismo, o que é ser chavista, e eu acho que para isso temos que partir de quem era Chávez. Eu estava tomando algumas notas, escutando a João Pedro, a Claudio, e eu, por exemplo, posso dizer tranquilamente que Chávez era, por exemplo, ele me quedou corto, Bolivariano, indigenista, revolucionario, cristiano, africanista, marxista, leninista, guevarista, maoista, peronista, fidelista, allendista, antiimperialista, socialista, comunista, latinoamericanista, é a dizer, subversivo, comunero, feminista, ecologista, é a dizer, o que quero dizer para o resto é que Chávez era uma grande síntese, que quando um diz que um é chavista, um tem que assumir todas essas particularidades, essas características que nos unem a todos os povos, porque todos os povos, por essência, são solidários, são, sepan ou não, socialistas, são, sepan ou não, feministas, é a dizer, temos todos esse gran compromisso, quando eu escuto a um militar venezolano, a nossa Fuerza Armada, que dizem às vezes, em seu lema, a Fuerza Armada Nacional Bolivariana antiimperialista e profundamente chavista, eu diria, mire, não faz falta nem sequer dizer antiimperialista, porque ser chavista é ser antiimperialista. Quando um escuta os líderes indígenas dizer, eu sou chavista, sim, eu sou chavista, quando um escuta um padre, um cura religioso dizer, eu sou chavista, sim, eu sou, porque Chávez era cristiano, eu o vivi, até o último dia de sua vida, Chávez estuvo a Cristo, aferrado a Cristo, mas Chávez não negava a existência de outras creências, e as respeitava, e as difundia, incluso, porque ele era o mesmo, o resumo da humanidade mesmo. Eu acho que ser chavista implica muitas coisas, mas ser chavista é, é mais que podemos definir por o contrário, ser chavista é não ser capitalista, ser chavista é não ser imperialista, ser chavista é não ser egoísta, ser chavista é pensar no povo, ser chavista é não querer acumular o poder e o capital para dominar, senão para distribuirlo e para generar igualdade. Eu acho que o chavismo, e o comandante Chávez, como dizia João Pedro quando começou a intervenir, é um privilegio que tenhamos coincidido neste tempo de vida com Fidel Castro, com Hugo Chávez e com outros líderes deste momento histórico, mas eu acho que em eles dois se sintetizam muitas coisas, ao ponto que, sendo fidel, marxista, ateu, etc., em as grandes discussões que teve com o comandante Chávez sobre Cristo e o cristianismo, teve que terminar aceitando Fidel Castro, lhe concedeu a Hugo Chávez e lhe disse, olha Chávez, me convenciste, eu me declaro cristiano em lo social, não em lo espiritual, mas em lo social. E essa era o que 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 era. Não sei o que mais tem que dizer os companheiros, as companheiras. Manuel, Manuel, o que é o chavista? Bom, desde já o chavismo não se pode circunscribir ao povo venezolano. Quando eu disse que há uma geração que crescemos ao calor do liderazgo de Chávez, também nos consideramos chavistas. Aqui na Argentina, a paração de jovens e não tão jovens que se identificam profundamente todas essas ideias que recién Jorge as explicava muito bem, que sintetizam uma forma de pensar, mas não somente de pensar, mas também de actuar. E Chávez, em esse sentido, sempre foi muito exemplificador, de colocar o corpo até os últimos momentos, como foi esse cierre de campanha em 2012, onde muitos também tivemos o privilégio de estar, ou quando foi aos assentamentos do Movimento Sin Tierra, a ver realmente o que era uma produção agroecológica. E por isso, o legado de Chávez, transciende, digamos, sua existência física, e hoje muitas das ideias, que inclusive foram sintetizadas em esse plan de la patria que marcou Jorge, hoje nos marcan o caminho, nos marcan o caminho a toda uma geração de militantes, não somente em Venezuela, mas em todo o continente, e me animo a dizer também em todo o mundo. E muitas das acções que ele levou em frente, estão hoje plantadas fortemente como desafios. Todo esse enorme trabalho que fez Chávez em termos de integração continental, avançando não somente no projeto de Petrocaribe, em plantear as missões que começaram por Venezuela, mas em seguida transcendiram fronteras, como a missão Milagro. Bom, são todos desafios que hoje estão plantados fortemente para a etapa. E Chávez entendia muito bem, e nos ensinou a os povos de nosso continente que não há possibilidades de construir um mundo novo, um mundo com justiça social, com igualdade, se pensamos estrictamente em os marcos das fronteras que nos foram impunhas. Temos desafios que nos involucram como povos mais além do que está determinado por esses bordes muitas vezes arbitrários. e, bom, em a etapa que vivemos, de pandemia mediante, creo que em estas crises também se abrem oportunidades, e é aí que cobra importância o legado, o exemplo, de figuras, luchadores, luchadoras como Chávez, como Fidel, mas particularmente como Chávez, como este 66 aniversário. Para nós é fundamental, digamos, todo o que há construído Chávez e que nos marcou outros horizontes, inclusive para as lutas que estamos liderando aqui na Argentina. Perfeito. Perfeito. Agora vou para João Pedro. João Pedro. Que é... Vou para João Pedro. João Pedro. Que é dizer... Que é o chavismo para ti? Que é dizer ser chavista? Bem, Michele e irmãs e irmãs, eu creio que... Que é o chavismo como valores, Jorge... Já o resumiu de uma forma fantástica. Mas eu quero aqui recuperar alguns aspectos do legado de Chávez, que não deixam de ser uma praxis, um exemplo que nos ajuda a seguir um caminho e que me chamava muito a atenção de seu comportamento, de o que defendia. Em o comportamento, quando andava por aí, em Venezuela me chamava a atenção como ele se involucraba com o povo e se metia aí. Não podia ver um filho que já o carregava e ele gostava muito falar de beisebol e cantar? Deus meu, se passa o microfone e o homem se pode cantar. E eu cutucava aos que andavam comigo, o mesmo Maduro, que então era canciller, e ele dizia, olha, mas por que o homem faz isso? Não, me dizia. Ele sempre assim, desde o chico. Sempre assim, não mudou nada. Sim, digo, desculpa e te tenha comentado, porque no Brasil os políticos só andam na rua, só comem comida de pobre na campanha eleitoral. Depois se olvida, fazem todo o contrário. Aqui se pode incluso andar de cabalho, comer comida essa mala nas esquinas. puro populismo hipócrita. E os fariseus, já que lhe gostava a Chávez também, me chamava a atenção na hora por hablar com Cláudia aí. O tipo se sabia a Bíblia de cor. Sim. Se você podia falar de algum valor cristiano, não sei o que, ele venia aí com São Mateus, com não sei o que, no Antigo Testamento. Ah, o tipo era uma biblioteca. Mas, aparte desses valores, que agora se parecem como folclores, mas não eram, eram convicções. Não? E por tudo o que pude testemunhar, eram convicções. Ou seja, o tipo não cantava com o povo porque se faz bem um político cantar. Não, não, ele gostava o canto, como ele gosta a Cláudia. Então, eu vou regalhar a Cláudia porque canta. é sua vocação, ele gosta. Não? Oh, espero que ninguém nos regalhe, Manuel, por sermos socialistas e nos gostar da Venezuela, como disse meu querido irmão, Lívio Dutra. Ele tinha uma visão do continente. Não me lembro de haver feito reuniões com ele. Parte dos movimentos populares da Latião América, onde Manuel também está involucrado Cláudia desde o princípio, sem que ele não pudesse sobre a mesa o mapa das Américas. Impressionante. Ou seja, ele não conseguia pensar só do bariñas, Venezuela, não, não, Ele gostava falar do continente, do todo o povo. E falava com um mais, como se preocupava. Então, de aí, de seu legado, dessa visão continental, um visionário, que resultou em Onasur, Selaeq, Telesur, que agora está fazendo 15 anos, precisamente, é um legado, talvez a primeira hijita de Chávez foi Telesur, com toda essa importância que tem Telesur agora para nossos povos, estamos dando conta, não? É a única televisão que fala das lutas de os povos para todo o continente, não? E, inclusive, com alguns programas em inglês, não? Talvez. E assim vamos. Assim como ele falava da integração, não só geopolítica, que estava presente em Onasur e Selaeq, mas que, sobre o mapa, dibujava, como se fosse um grande projeto na prática de integração de infraestrutura, de caminhos, de energia elétrica e dibujar, não, por aqui vamos colocar gasodutos, para que o gas de Bolivia, de Venezuela, puedan atender todos os pobres de Latinoamérica, por que o gas de Bolivia não pode chegar a Buenos Aires, por que o gas não pode chegar a São Paulo? E assim falava com uma visão de longo prazo, dos minerais, se nós aqui temos hierro, vocês têm alumínio, vamos fazer um intercâmbio de nós, essa visão, que os problemas que temos em Latinoamérica têm sua causa na explotação capitalista, imperialista, sobretudo, dos capitalistas dos Estados Unidos, mas a solução é a mesma para todos, ou buscamos uma solução de integração, ou não haverá solução, e isso sim, já vemos como Venezuela está resistindo, os cubanos estão resistindo, mas seria muito mais fácil se ao lado de eles estuviéramos os brasileiros, os colombianos, os ecuatorianos, o continente, assim como estamos assistindo chorando, o que acontece todos os dias na rua dos Estados Unidos, aí estão os jovens negros enfrentando-se como que, aí sim, está igual o louco esse de España contra os molinos, mas é uma juventude generosa que está aí enfrentando-se a mão de uma polícia torpe, racista, se essa juventude tivesse o apoio da juventude latino-americana, a correlação de forças seria outra, para eles também que vivem aí, no seno do imperio. Então, todas essas ideias, eu acho que é como um legado de Chávez que nos sirvam para nos ajudar a seguir adelante, firmes. os venezuelanos e cubanos, lacrimadamente, estão aí na primeira trinchera, olhando o gas lacrimógeno, assim como os jovens negros dos Estados Unidos. Nós estamos um pouco mais alejados, mas a mesma merda. Por agora. que todo isso nos sirva para seguir alimentando que não há outro caminho senão lutar e lutar com o povo. É a consigna que Chávez nos deixou. Cambio, Michele. Obrigada, João. Bom, antes de passar a Claudia, quero que Claudia nos comente um pouco sobre esse tema, quisiera passar uma parte de um livro de Chávez que é o livro azul, que eu acho que trata um pouco também de expressar justamente tudo o que vocês estão comentando, de como Chávez era uma figura que também expressava em suas acções, mas também escrevia uma nova visão de integração latino-americana e uma nova visão de vida em sociedade, de construção de uma outra sociedade. Então, uma figura que também expressava em suas acções, mas também escrevia uma nova visão para seguir alimentando que não há outro caminho senão lutar e lutar com o povo. Essa é a consigna que Chávez nos deixou. Cambio, Michele. Obrigada, João. Bom, antes de passar a Claudia, quero que Claudia nos comente um pouco sobre esse tema, quisiera passar uma parte de um livro de Chávez que é o livro azul, que eu acho que trata um pouco também de expressar justamente tudo o que vocês estão comentando, de como Chávez era uma... que também expressava em suas acções, mas também escrevia uma nova visão de integração latino-americana, uma nova visão de vida em sociedade, de construção de uma outra sociedade. Então, diz o seguinte, O ser humano é esse ser de nervos, sangue e razão, deve transcender os limites de seus próprios miserias individuais e ubicar-se no âmbito fértil das relações sociais, solidárias e com profundas doses de racionalidade, tal como o señalou o mestre Simón Rodrigues, consequente que o pensamento mais avançado desse tempo era um vimente entre nós. As líneas fundamentais da utopia concreta do Wilsoniano no marco de um tipo de sociedade solidária onde o ser humano seja o elemento fundamental com a transcendência social. Bom, Claudia, é o seguinte, Chávez nos diz que devemos lutar cotidianamente por construir uma sociedade na qual os seres humanos sejam o central, algo que vemos que de alguma maneira os movimentos sociais nos Estados Unidos hoje, o que estão fazendo vocês hoje, expressam esse legado chavista também de maneira viva, não? Quisiera que me comentaras um pouco isso sobre as luchas actuales que se trabam e que também expressam isso que nos deixa Chávez, o sempre, não? Sim, eu, de acordo com tudo o que está mencionado até agora, eu acho que é importante dizer, tem muitas características e muitos valores que recordar e emular, mas, há uma valentia, há uma valentia revolucionária, subversiva, muito profunda também em Chávez, e é assim, algo como que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradicção, isso também falou um grande líder revolucionário da nossa América, que foi o Miguel Henrique, do Mir, de Chile, chávez, chávez nos reafirma isso, eu nunca vou esquecer que Chávez veio aqui das Naciones Unidas e deu um discurso onde se atreviu a dizer antes de abrir o discurso, aqui huele a azufre. E o disse em território inimigo. E tinha a todo um grupo de jovens que nos chamamos anticapitalistas, antiimperialistas, assim como com os ovarios, assim, todos, todos fortes. Vamos para lante, ou seja, porque quem se atreve? E esse é o mesmo coragem que tem o povo venezolano em dizer aqui não passarão, aqui não se rinde ninguém, ou seja, e disso não aprendem. E eu acho que os jovens que estão na rua agora, que estão na rua, também não só por o tema de raza, mas por o tema de classe, e por o tema militarismo, e por o tema brutalidade neste país. Estão logrando fazer conexões internacionais, orgânicas, porque é que a represão capitalista é global. então, nesse espaço, rescatar a um Chávez valente, que reafirma que somos anticapitalistas, que defendemos a humanidade, que defendemos o direito e a vida é sumamente importante. E há jovens chavistas dentro do imperio, que recebiam essa força de um Chávez que nos dizia no se rindam. Esta luta é uma luta de nossa América e os Estados Unidos são parte disso. Igual, o sea, Fidel quando falava e se dirigia ao povo dos Estados Unidos, porque se dirigia ao povo dos Estados Unidos, sabia que havia dois Estados Unidos, o povo e quem governou. E há uma diferença incrível. E Chávez sempre estuvo com o povo dos Estados Unidos, com a classe trabalhadora, com os jovens, com os negros, com os indígenas. Então, o sea, rescatar o personagem histórico, o líder, o valiente, a luz, a mística, o sea, o Chávez é sumamente importante em todo este processo. E há jovens que o han feito e há jovens que han sido asediados por hacerlo aqui nos Estados Unidos, porque se han atrevido a ponerse chaquetas que têm o tricolor do escornavo. Justamente. Justamente, sobre isso, quisermos comentar a Claudia. En as manifestaciones agora se han visto jovens com o emorral ou a chaqueta tricolor, pero também aí em sua comunidade, em Bronx, também há o imoral que ficaron sobre o chávez. O sea, há sua presença viva com as expressões dos comunidades sociais. E há uma história muito interessante, o sea, esse mural se fez em 2013 e se fez no espaço onde visitou Chávez em 2005. E foi um mural impulsado por os companheiros do coletivo de artes rebeldias, ao qual eu pertencia também, mas os jovens se paravam e perguntavam quem é esse? E havia toda uma decisão comunitária educacional de dizer esse é o Hugo Chávez, esse foi presidente de Venezuela e foi revolucionário e os jovens diziam ah! E precisamente o mural está ao lado de um outro mural que é de conhecer os direitos se a policia te para ou te acosa. O sea, que não há, ou seja, tu ve as duas coisas e tu dizes wow, é uma maneira também muito fácil de intervenir em o cultural, em o educativo e também assumindo parte do que foi a campanha de Chávez. Ou seja, ele falou das paredes, ele falou das redes e ele falou dos espaços comunicacionais, como espaços que tem que intervenir, que tem que debatir e eu acho que isso desde as esquerdas, desde as esquerdas, desde os espaços revolucionários temos que recatá-lo, temos que debatir nos espaços dos inimigos porque tem gente que precisa escutar-lo. E, é isso. Seguramente, Claudia. Bom, me deixaste justamente um tema que eu quisiera justamente perguntar. Assim como João Pedro comentou antes, em Latinoamérica temos uma história muito triste vinculada aos militares, temos uma imagem dos militares que também comentaste, temos uma imagem dos militares de repressão, que não se lembra, repressão, não se lembra, muito dolor. Sin embargo, Chávez funda uma força armada nacional bolivariana. Chávez é um militar bolivariano. E, Venezuela tem toda uma história muito distinta relacionada dos militares, tudo o contrário, lutaram por liberar venezuelo e também para vários outros países de nossa patria grande. Então, sencilleiro Margaria, se quiser comentar um pouco sobre isso. Como, quais são as diferenças centrales desse Chávez militar e desse militarismo bolivariano? que significa isso, que representa isso, por que é tão distinto a lo que nós em Brasil, em Argentina, em Estados Unidos, entendemos, por as forças, por o braço militar. Sim, também é uma pergunta fundamental. Entender a união cívico-militar em Venezuela como um dos planteamentos que sustenta, que soporta a revolução bolivariana, vem também da própria personalidade de Hugo Chávez. Hugo Chávez volta ao origem do povo venezolano. Quando nós falamos de Simón Bolívar, António José de Sucre, de José Antonio Páez, de Marinho, de Burdaneta, de Miranda, qualquer. Em aquel momento não existia realmente diferença na guerra, não existia diferença entre o povo civil e o povo militar. Al final, isso foi uma amalgama. Os venezolanos como os neogranadinos ou os ecuatorianos decidiram dar seu vídeo por sua patria e se sumavam aos ejércitos. E eram militares para a libertade, eram militares contra o imperio, eram militares para construir uma república a partir dos triunfos militares. E o comandante Chávez volta então. Porque mire, muitas vezes, a mim me gusta muito o análise do tempo, do espaço-tiempo, mas eu sou fanático dos livros ao respeito, dos viajes no tempo, das series de televisão, de Tark, etc. Mas eu acho que Chávez era um viajero do tempo. Ele tinha a capacidade de ir aos tempos do líder indígena Huaycaipuro e entender as circunstâncias. Ele tinha a capacidade de viver com Bolívar, com Simón Rodríguez, com Francisco de Miranda e entender as circunstâncias de então e que podíamos rescatar nós do e que não se pode rescatar. Mas Hugo Chávez então vivía seu presente trazendo do passado o que tinha que alimentar o projeto comum de um que vem da história. Mas ao mesmo tempo como Bolívar Chávez viajava ao futuro. Eu recuerdo uma vez que Chávez derribou os esquemas, os paradigmas que um pode ter, os modelos que um pode ter de futuro. Porque um futuro não se imaginava a verdade quando falavam do anos 1020 2025 os veículos os carros volando os supersónicos as pessoas de alimentação distinta todo tecnificado o senhor Tesla se imaginava um no futuro e Chávez dizia que quando ele ia a uma comuna que funcionava bem e estou seguro que foi o que sentiu no asentamento do MST que quando ele ia comuna que funcionava era um viaje ao futuro é dizer ele ia e se metia se sumergia nas raíces populares da organização e ali ele dizia que estava no futuro quando servia o parlamento comunal quando servia as instâncias do consejo comunal quando as decisões eram colectivas quando ele falava de a sabia benefactora da sabia da sangria dos árvores da sabia benefactora do então ele identificava o futuro e nesse futuro ele traía todo o presente de novo e nos dizia que hacer as comunas e também temos que ir a a propriedade colectiva indígena e também temos que estudiar o que dijo Mariategui e o que dijo Ludovico Silva e temos que construir e quando ele hizo o Pedro no foro social mundial 2005 finales de enero en el gigantino hizo la propuesta del socialismo democrático del socialismo del siglo XXI bueno se refería precisamente aquello del pasado del presente de toda nuestra sociedad y construir hacia el futuro y en ese sentido lo militar nosotros hemos aprendido mucho de nuestras fuerzas armadas yo no puedo negar que en estos últimos cinco años en las cuales el imperio consideró que al faltar Chávez físicamente había desaparecido Chávez es mentira Chávez existe Chávez vive cuando decimos Chávez vive es porque está vivo y palpitando su corazón quizás incluso más que cuando estuvo en vida física y eso es lo que nos da la fuerza de la resistencia pero en la fuerza armada donde Hugo Chávez hizo un trabajo de formación de reestructuración de reorganización de cambio de la doctrina de cambio de la pedagogía en la fuerza armada ha sido el gran pilar en estos meses y años de agresión a militar mercenaria de querer comprar la conciencia de nuestros militares ha estado allí la fuerza armada con un gran pilar moral patriótico que no se dejaría comprar jamás por nadie y que tiene a Bolívar y que tiene a Sucre pero que tiene a los militares del futuro miren yo cierro con esto en los años 90 80 era estudiante universitario estudiante de liceo estudiante universitario yo tenía dos tíos militares que hice mucho con quienes tuve diferencias en vida pero yo veía un militar en la calle sobre todo después del 27 de febrero y yo salía corriendo si venía por una calle yo cruzaba la otra y me desaparecía hoy no hoy no hoy cuando estamos en una asamblea en un barrio y llega el guardia del pueblo llega el ejército bueno ahí nos sentimos cuidados cuando haya una operación mercenario en marcha y la fuerza armada activa el presidente maduro dice que activar el escudo bolivariano en las costas sabemos que no va a poder entrar en venezuela cuando viene un buque gringo y se mete en ambos jurisdiccionales venezolanas y se activa la armada nacional bolivariana sabemos que ese buque no va a poder entrar y solo va a ver el ridículo y dirá que cantó victoria porque estuvo paseando por la zona económica exclusiva por donde tiene paz inocente garantizado según las leyes internacionales de manera que nos sentimos parte hemos aprendido de la disciplina del orden de los militares y ellos han aprendido de nosotros y por eso esta fuerza armada nacional bolivariana no es el ejército de ocupación que hubo desde el año 60 en adelante hasta el año 1929 con sus excepciones con sus subversivos con sus rebeliones internas pero no es aquel ejército de ocupación de la burguesía y del imperialismo la fuerza armada nacional bolivariana es el pueblo en uniforme defendiendo al pueblo sin uniforme gracias canciller aprovechamos aquí para ver también unas fotos históricas que usted nos nos ofrece esta foto nos la está mandando Rosa Virginia Chávez la hija del comandante Chávez dos fotos que nos envió de su archivo ella está haciendo un trabajo fotográfico rescatando la foto más importante y me mandó esa viendo la transmisión muchísimas gracias mira João Pedro que joven es ahí en Marinas en Marinas de Chávez ni siquiera había local para hacer un meeting ahí nos reunimos debajo de árboles y en esas construcciones muy sencillas de los campesinos ahí de la región sí me da mucha alegría bueno los interrumpo ahora para que podamos ver otro depoimento de otra persona muy especial que también puse a participar de esta fecha conmemorativa hoy también de ese espacio conmemorativo la expresidenta Dilma Rousseff nos mandó un depoimento sobre Hugo Chávez una contribución para el espacio así que creo que ya lo tenemos listo para que podamos escuchar Buenas tardes mi caro Juan Angeliasa de la República Bolivariana de Venezuela cumprimento también mi amigo Juan Pedro Estético de MSQ y saludos a Claudia de la Cruz y Manuel Bertold así como Michelle de Melo mediadora de esta live de Brasil de Fala estamos aquí para homenagear Hugo Chávez por un gran líder un gigante para todos nosotros que lo conocemos que debemos a corte de con él conviver y también un buen y grande amigo un hombre sencillo espiritual inteligente si él aún estuviera con nosotros estaría completando mañana 66 años de edad ocurrió joven pero el tiempo que vivió fue suficiente para hacer mucho para el pueblo venezolano y por todos los pueblos oprimidos del mundo en nuestro continente su compromiso revolucionario expresó en la gran generosidad de sus relaciones con todos los pueblos oprimidos de la América Latina Chávez siempre estableció una cooperación desinteresada con alguien que representó mejor que él el espíritu del libertador Simón Bonilla a Venezuela que Chávez dedicó su vida desde el gobierno de ameas constante a su independencia y soberania sobre el comando de los Estados Unidos con apoyo de gobiernos subalternos como el de Brasil y la media mundial Este encontro é oportuno para que afirmemos a clarividencia de Chávez quanto ao caráter imperialista e golpista dos Estados Unidos confirmado mais uma vez pelas denúncias recentes sobre a interferência do FBI e do Departamento de Justiça na Lava Jato e de Elon Musk da Tesla grande multinacional norte-americana no golpe perpetrado contra Evo Morales na Bolívia Este encontro é oportuno sobretudo num momento em que a América Latina sofre muito por ter se tornado epicentro mundial da Covid-19 No Brasil a catástrofe sanitária e social resulta das nossas desigualdades e também da enorme incompetência e do descaso de um governo de ídolo neofascista que despreza a vida de seus cidadãos A pandemia evidenciou o caráter perverso das elites neoliberais mundiais que enxergam até mesmo na maior crise sanitária da história uma oportunidade de ameaçar países como é o caso dos Estados Unidos em relação à Cuba e Venezuela aumentar seus ganhos e ampliar a exclusão social constantemente ameaçada de invasão a Venezuela é há bastante tempo alvo de uma guerra geopolítica econômica felizmente Chávez fez de seu país um paradigma de resistência a Venezuela e todos os países irmãos do continente haverão de superar a pandemia e em seguida derrotar o neoliberalismo às elites predadoras de suas riquezas e as ameaças externas e prevalecerá enfim o legado de Hugo Chávez ao nosso continente seu compromisso com a soberania e a solidariedade sua busca de cooperação fraterna entre os povos e sua generosa ideia de uma pátria grande latino-americana Charles vive um abraço a todos Chávez e muito obrigada e justamente Chávez e queria comentar com vocês compartilhar uma poesia também nesse momento que trata de lembrar esse legado do Chávez que é da Carolina Bonnelli que se chama Charles es eterna diz o seguinte hoje despertamos como vacíos a parte de um padre um líder um amigo um silencio sollozo se sente nas calles pero toda a vida sentimos e ouvimos recordamos tus copas llaneras com sorrisas contra e atrás de nós hemos heredado tu amor por la patria por lo que nos pertenece por lo que tu pariste de morte la vida es efímera pero las leias perfeitas las tuyas serán eternas coedros y gobiernos en duelo por tu despedida pero tu legado seguirá linda que é justamente um pouco do que a gente está compartilhando aqui nesse espaço essa ideia de que o Chávez não morreu o Chávez somos nós era justamente o que o Chávez nos dizia antes de passar para todos vocês de novo eu queria que a gente escutasse mais o depoimento nosso tempo já está quase acabando então a gente não queria deixar de fora nenhum depoimento também que nos enviaram e esse é especial como todos os outros é da salete da salete que é do assentamento Hugo Chávez da MST na cidade de Itáfes no Rio Grande do Sul e nos manda aí a sua saudação a sua homenagem no dia de hoje então a gente consegue ver o salete agora muito muito em nome de todas as famílias desse assentamento eu trago uma mensagem ao nosso querido comandante Hugo Chávez da alegria de ter tido a visita dele em janeiro de 2005 aqui no nosso território aqui no nosso afrontamento e um ano após a sua morte nós decidimos aqui no assentamento fazer uma homenagem ao Hugo Chávez por reconhecer todos os valores do lugar do que ele nos deixou e rebatizamos o nome do nosso assentamento e colocamos então oficialmente o nome de assentamento Hugo Chávez da Lagoa do Jogo o Hugo Chávez partiu muito do que ele mas ele nos deixou um grande legado um grande valor que todos nós procuramos vivenciar na nossa vida sobre a linha a defesa dos nossos do nosso país sermos grandes e fortes patriotas e buscar de maneira gradativa construirmos uma latinoamérica de uma grande humanidade de uma grande força política grande humanidade e grande força política muito obrigada também Salete João Pedro então eu passo a palavra e falo em espanhol e falo em espanhol e falo em espanhol regresando ao idioma central aqui João Pedro quisiera que me comentaras precisamente isso qual é o legado de Chávez então nos movimentos sociais no MST e como manter a siembra viva de Chávez em nosso atuar como militantes em nossa construção na disputa política ideológica em nossos países é a última volta Michele já vamos caminhando para o final exatamente eu quisiera primeiro que vocês nos comentaram um pouco sobre isso sobre o legado de Chávez e como manter a sua siembra viva e depois vamos para o cegre de uma vez bem mire eu quisiera só deixar como um aporte desse enorme legado que todos temos falado aqui mas para a juventude que nos acompanha o que mais me impressionava assim nas relações personales também com Chávez era seu amor para o estudo Chávez estava sempre leindo impressionante e eu provocava que estás leindo agora e um montão de coisas e então ele leía e seguro que Jorge tem muito mais testimonios porque vivia com ele eu só algumas vezes tive o privilegio mas me chamava atenção ele usava umas lapiceras assim como aqui chamamos em Brasil lápis então ele gostava e ademais era canoto destro e leía os livros e subrayava para fijar as ideias então eu acho que para nossa juventude estamos acompanhando o exemplo de Chávez assim como dedicação personal ademais de tudo o que hemos falado é seu amor ao estudo a ler a compreender vinculado com o compromisso com o povo cometo também do fundo do coração que um dos dias mais tristes de minha vida foi quando tive o desplacer de nome do nosso movimento dos militantes de aqui ir ao funeral de Chávez e tive a sorte de novo que o companheiro Marcelo Rezende que era embajador da FAO se utilizou de seus credenciales de Naciones Unidas e entré como se fuera a Seguridade de ele que mentira dito para guardia pero entramos os dois e ao final estábamos aí representando o povo brasileiro e o último homenaje onde havia mais de 40 presidentes primeiros ministros gobernantes de muitos países de toda parte do mundo incluso me fiquei muito emocionado quando chegou a vez do companheiro de Irán presidente de Irán Mariana estava aí e hizo uma oración aí hizo idioma perso não sei que e o tipo estava muito emocionado e nos emocionou a todos com aquella diferença porque ele sabia o valor que estábamos perdendo aí então para finalizar e não nos quedamos só com as noticias tristes quero aprovechar para em nome do MST de os movimentos que estamos articulados em ALBA que seguro Manuel também se vai referir pero quero dar um saludo a todo o povo venezuelano e em particular agradecer por a solidariedade que sempre han manifestado conosco os brasileiros e que por isso temos aí em Venezuela dois turmas de estudiantes de medicinas em LAILA é a única oportunidade que os pobres de brasil tênem para devolver ser médicos e estudiar aí então seremos eternamente gratos a vocês e queremos também felicitar Jorge por a boa notícia que nos chegou e que vocês estão organizando um Instituto Simón Bolívar para precisamente articular aglutinar todas as atividades de solidariedade e de amistade entre os povos sobre todo de latinoamérica e do mundo e assim que derrotemos o virus derrotemos nossos governos de que andam por aí seguro que vamos reanudar as brigadas de la juventude para que compartan aí com a experiência do povo de Venezuela com brigadas de periodistas para que nos ajudem a deshacer as mentiras que todos os dias os medios controlados pelos gringos difunden sobre o povo de Venezuela e sepan todos que estamos aqui em nossas trincheras pero estamos com vocês e vocês são a esperança de todos nós não passarão um grande abraço a cada um de vocês cambio de cheio obrigado João Pedro bueno seguimos seguimos canciller quisesse que me comentara isso também como manter viva as sempre que os sabes e añado algo mais de dificuldade na resposta quisesse que nos comentaram um pouco se bueno há muitos comentários sobre isso aí se como uma figura tão transcendental de nossos tempos podemos compará-los podemos colocar-los em mesmo lugar que outras figuras tão importantes também de nosso tempo e de marxismo em general como leni como bolígrafo como bolígrafo bueno tem grandes debates no respect seria talvez o comandante Chávez nos veria como um pouco humilde, mas, em particular, eu acho que a dimensão do comandante Chávez está à altura de qualquer líder. Claro, sempre tem que partir das circunstâncias históricas, das circunstâncias de Allende, de Fidel, de Bolívar, de Marx, de Lenin, de todos os grandes luchadores, de Lula, de Dilma, que é hermoso seu mensagem, mas eu acho que o comandante Chávez, precisamente por essa síntese da que falávamos e por sua capacidade, quando ele tomava uma decisão, eu não sei quantas dimensões ele analizava, em questão de segundos, mas eu estou seguro que ele se passeava por as dimensões do efecto social, econômico e, depois, também ambiental, de gênero, em os adultos maiores, em a infância, do efecto internacional. Eu acho que ele analizava cerca de 20 dimensões, em questão de segundos, antes de tomar uma decisão, e bem o diziam também os companheiros, o dijo Claudio, quando o conheceu, e Manuel, digamos, ele era capaz de conectar-se com o povo, com sua mirada, com seu carinho, com seu calor, e entender o que a qualquer estudioso lhe tomaria anos de trabalho de campo, de dormir na fábrica, de dormir com os campesinos, Chávez lhe podia entender em questão de minutos, e a partir de ali sacava uma conclusão e uma política para atender ou para resolver esse problema que ele havia diagnosticado. Como mantê-lo vivo? Miren, Chávez é uma chama, uma chamarada, como diríamos, que está permanentemente ardendo, flameando, e tem que mantê-lo vivo emulando, estudiando, tem que estudiar, Chávez. Você saca o livro azul, eu o tenho sempre, o livro azul é de 1990, o capitão Chávez não era o teniente coronel e era o presidente, e aqui, ele praticamente dibuja o projeto nacional de Simón Bolívar, não dista muito do plan da patria, depois ele foi evolucionando em alguns aspectos ideológicos, em alguns aspectos ideológicos, em alguns aspectos ideológicos, em alguns aspectos concretos da realidade. Mas tem que mantê-lo vivo emulando, tem que ser como Chávez, tem que tratar de entender a realidade desde essa grande multidimensão que Chávez utilizou, não pensar no sectorial exclusivamente. Os proletários, os povos, não podemos dividirnos. Claro que tem que haver luchas campesinas, luchas de mulheres, luchas de jovens, somos um todo, não podemos dividirnos e irmos a lutar por nossa pequena reivindicação, por nossa pequena meta, temos que ver as grandes metas. A luta da classe, superar a dominação, superar o sistema capitalista, superar a dominação, superar o sistema capitalista, e na medida em que vayamos consolidando o nosso pensamento, consolidando o nosso espírito, estaremos acercando e mantenendo vivo a Chávez. E a independência, com isto certo? A independência, que não é só a independência dos países, que não é só a independência dos países, de sua integridade territorial, mas que é a independência do pensamento, a independência da cultura de nossa América. Isso também é fundamental para manter a Chávez. Nosso principal legado é a independência, e temos que cuidar. A independência do pensamento, a independência das acções. Não depender de nada, nem de ninguém, mas de nossos povos. Que sean os povos os que mandem. Isso é Chávez. De maneira que, eu acho que não é muito difícil. Eu acho que é um desafio, mas ao mesmo tempo, se nos encontramos permanentemente com nossas bases, com nosso povo, se não deixamos de ser o povo nenhuma responsabilidade, que foi o que Chávez fez. Chávez seguiu sendo o estudiante de Sabaneta, o estudiante do Liceo de Barina, o soldado de las Férez de la Academia Militar, o teniente que saiu da Academia Militar, o teniente coronel, o que estuvo preso. Chávez nunca dejou de ser o povo, e sintiu os doores do povo, os partos do povo, as necessidades do povo. E por isso, como presidente, ao não deixar de ser o povo, pôde governar com o povo. E isso é o hermoso de Chávez. Não nos alejemos nunca do povo. A humildade, por sobre todo. Eu acho que essa é a clave para manter vivo, não só vivo a Chávez, a Bolívar, mas vivo, e atuando, e liberando, e salvando, e construindo. Así é. Claudia, como manter vivo o legado, a siembra de Chávez? Nós também como juventude, todos aqui como juventudes. Uns juventudes máis grandes, outras juventudes todavía máis jovens. Bueno, bueno. Me gostou de João Pedro. Me gostou. Me gostou. Me pasaste, Claudia. Me gostou. Bueno, eu acho que são muitas, muitas as ensinanças, e muitas mais que tem que aprender do estúdio. Eu também tenho meu brito. Mas eu quero pensar mais nas tareas. Há muito que aprender e há muitas tareas pendentes. E há uma tareia muito urgente, que é a tareia da unidade e da integração continental. O poder pensarmos realmente como a patria grande que nos pensou Bolívar e que nos pensou Chávez. E que começou a construir Chávez também. Porque tem que pensar que houve estruturas que ele impulsou, que ainda estão aí. Essa é uma tareia muito grande que temos. Temos a tareia, neste momento em particular, de seguir intervenindo, de seguir formando militantes, quadros, pessoas que se comprometam com esta luta, que não é uma luta corta, é uma luta larga. E eu acho que Chávez entendiu isso muito bem. Que esta luta é uma luta grande e uma luta larga. Eu acho que temos a tareia de incidir no espaço das comunidades. Temos o projeto de Telesur que não podemos deixar que caiga, que tem que fortalecer. Mas há muitos outros projetos que também tem que fortalecer e que tem que também criar. em este mundo novo de as plataformas sociais e dentro deste espaço da crise que nos obrigou a conectar-nos de formas que anteriormente talvez não pensávamos. Temos que ser mais criativos e mais criativos na maneira que utilizamos estas plataformas. Ou seja, temos a tareia de trabalhar mais de cerca com a juventude, de integrar mais a juventude no acionar político, mas também entendendo como protagonistas. em esta construção do mundo novo que queremos ter. E também o âmbito cultural em geral, o que é o arte, o que é a cultura. Ou seja, Chávez não se desassociava desse mundo. Ou seja, bem nos dizia, mas gostava muito cantar, mas gostava de bailar. E são coisas que a nosso povo gostam. Então, como nos conectamos através da cultura e como também podemos desenvolver projetos que se conectem no coração do povo. Porque Chávez era isso. Chávez segue sendo isso, o coração do povo. E não do povo venezuelano, mas do povo internacional. Eu acho que, a nível internacional, eu acho que a nível internacional ficamos com o compromisso e a tarefa da unidade, de seguir dando a batalha anticapitalista, antiimperialista, antirracista, antipatriarcal. Então, temos que ver que nos queda também a tarefa de poder construir o mundo no agora. Ou seja, não estamos planeando para o depois, estamos planeando para o agora, o presente e futuro. E como começamos a construir os sistemas, as estruturas e as organizações desde a classe trabalhadora que vão poder seguir trabalhando e fortaleciéndose no processo. Ou seja, que há muitas tareas que tem que completar. E eu acho que toda essa parte do legado que nos deixa Chávez e os líderes históricos que han passado por nossa América e por o mundo. Ou seja, de novo, eu acho que Chávez partiu a história em dois. Um antes e um depois. E no seu depois, ainda estamos aí e tem que seguir creando. E essas tareas não as deixo bem marcadas. Assim que há muito trabalho por fazer. E muitas graças. De novo, quero unirme ao agradecimento que deu João Pedro a o que foi a resistência, mas também o amor profundo do povo bolivariano, do povo revolucionário de Venezuela, de seguir dando do que tem, do que sobram. Independente de um bloqueio mediático, de um bloqueio econômico, de um saqueo a o que são seus recursos financeiros. Le damos uma graça muito profunda dos Estados Unidos, desde os movimentos. São nossos irmãos e irmãs. E seguimos em esta luta, que é larga, mas é segura. Assim que, para antes. A ti, Claudia, graças a ti. Manuel, Manuel, cuéntanos. Qual é como manter vivo o legado da siembra de Chávez? Sobre todo em Argentina, que agora está deixando todo um reto por construir com novos governos com esperanças renovadas. Miren, eu acho que o melhor exemplo cotidiano de manter vivo o legado de Hugo Chávez-Frigas nos o está mostrando o povo venezuelano. E tem que ser imensamente agradecidos, agradecidas a a resistência que está levando todos os dias adelante o povo venezuelano, porque implica um monte de sufrimiento muitas vezes. Não tem que esquecer do bloqueio que está levando adelante Estados Unidos que dia a dia se pone cada vez mais incisivo, mais testarudo em ahogar ao povo venezuelano. Sin embargo, todos os dias com esse legado do comandante do povo de Venezuela e companheiros como Jorge que está em responsabilidades muito tediosas a vezes, nos demuestra com muita dignidade como levar adelante esse legado. Para mi é clave o que planteaba de que nossa melhor forma de manter viva a siembra do comandante Chávez e fazer nosso aporte em termos de seu legado é afrontar certas tarefas, certos desafios. O primeiro de eles é algo que sempre nos inculcou o comandante que tinha que ver com a unidade. Nós temos que fazer fortíssimos trabalhos em cada um dos nossos países para construir realmente bloques populares das diferentes fuerzas ou organizações populares que construíram as condições necessárias para que podamos avançar como povos. E para isso é clave algo que também mencionava Pedro de seguir profundizando e fazer esforços conscientes em materia de formação em cada um de nossas organizações e em nossos povos em termos de aprender de nossa história para traçar um caminho para 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 consolidar processos productivos que tiendam a plantear márgenes cada vez mais amplios em quanto a nossas soberanías nacionales. Há projetos que por exemplo planteou em seu momento o comandante Hugo Chávez fria que estão inconclusos e que necessariamente nós como povos temos que poner em agenda novamente como por exemplo esse hermoso projeto que planteou para nosso continente que era o Banco do Sur temos temos que seguir fortalecendo iniciativas como os ONTELESUR que já mencionaron que la verdade que han sido fundamentales para a batalla de ideas en nuestra região e não é casualidade que o imperialismo se haja ensaneado tanto con esse projeto nós aqui da Argentina estamos dando uma batalla importante cremos que o caminho é fortalecer a unidade com Venezuela e com os processos progressistas cremos importante como recentemente nosso presidente planteou abertamente o reconhecimento ao legítimo e democrático governo de Nicolás Maduro mas sabemos que há tareas também que são fundamentais e de corto prazo como por exemplo fortalecer a Unasur fortalecer a Celac e para isso é necessário que algumas correlaciones de força em alguns países nós temos que seguir luchando para que o golpe de Estado em Bolívia finalmente caiga e se abre um processo democrático para que os movimentos populares do povo boliviano possa novamente chegar ao poder temos que derrotar a Bolsonaro em Brasil e temos que retomar a agenda de integración que em seu momento nos planteou o comandante Chávez o Grupo de Lima não vai mais não vai em nossa região como mecanismo que exercem alguns presidentes para fundamentalmente tratar de destruir o processo da revolução boliviana e não vai mais por sua própria incapacidade porque eles mesmos han demonstrado que não tem nenhum tipo de projeto para nossa região e também sabemos que se bem são esforços importantes o grupo de Puebla como tal também é insuficiente e por isso temos que retomar a agenda de integración que nos planteou o comandante Hugo Chávez e fornecer procesos como o que em seu momento nos planteou e onde nos planteou uma clave que é fundamental e é que os povos têm que ser protagonistas de nossos processos de integración e isso o comandante o planteou com muita claridade não há possibilidades de avançar em mudanços radicales profundos estruturales que generam as condições de vida dignas para as grandes maioria se nossos povos não são protagonistas e para isso é fundamental a unidade das forças populares e avançar e a mobilização populares assim é edade integración eu acho que é um clave em boa parte das tareas que como é com a Claudia também temos nós por seguir mantenendo vivo a Chávez em acções nossas também já nosso tempo quase termina passamos um pouco de tempo planificado mas a conversa a charla está muito boa e temos um último documento que não podemos deixar de compartilhar também que é de ali alejandro primeira sobrino de que anda ali primeira que também é um cantante cantautor mantém viva o legado de ali mantém viva a cultura venezolana quisiéramos escuchar seu mensagem chávez cantor chávez cantor chávez nuestro era um promotor cultural era um artista mais parece que não estávamos cantando de um quando cantando cantando por exemplo uma vez o vimos cantando com nós o o bolivariano E acho que isso me lembrou alegria e era muito autêntico, protegia muito o artista emocional. Por isso me lembrou de alegria, por isso me lembrou de felicidade cada vez que agora eu me creio muito. Mi alma canta a voz desta vez, e eu vou falar de gigante. Viva Chávez! Viva Chávez! Viva Chávez! É impossível não emocioná-se também com esse espaço. Para finalizar... Para finalizar... E isso é um pouco mais... Para fazer... Senção, não é? Ok. E isso é que vai. Não te escuta, não me escuta. Não me escuta. Agora sim. Agora sim me escuta. Perfeito. Agora sim. Um mensagem final. Um mensagem final. Um mensagem final. Um mensagem final. Então, um minutinho. Um minuto para cá para fazer um último mensagem de despedida de nosso especial Chávez Viva. Claudia, começo contigo. Bom, é simples. Chávez vive na Universidade. Chávez vive na Universidade. Chávez somos todos e todas. Há muitas revoluciones que fazer e tem que defender a revolução bolivariana de Venezuela, a a revolução cubana, a revolução china e a todas as revoluciones de dos povos para os povos que existem. Anti-imperialista, anti-capitalista, anti-patriactal. Todo o tempo. Muito obrigado. João Pedro, um minuto de despedida. João Pedro, todos vocês que estão aqui comigo, em este diálogo e aos todos que nos acompanham. Só quero enviar um grande abraço a cada um e cada um do povo de Venezuela. Vocês estão na primeira trincheira. Vocês são agora toda a América Latina. E estamos muito contentos com as vitórias que tiveram, as derrotas que tem imposto a essa oposição de merda que tem os gringos, e pronto, Trump, Mike Pompeo, e tudo isso vai para a lata de basura da história. E também um abraço ao nosso querido Jorge Areaza, está fazendo um magnífico trabalho aí na trincheira. Nos dá muito gosto de acompanharte desde lejos, e te pido só um favorito, não te esqueça de os companheiros de Haiti, necessita muito o apoio de todos nós. Um grande abraço, irmãos. Obrigada. Canciller, deixo com você, então, um minuto de mensagem final. Bom, um minuto para dizer que talvez aqueles que tivemos a oportunidade de conhecer ao comandante Chávez, não só na política, mas no familiar, no personal, sabemos que ele não era distinto. Que ele não era distinto em uma comunidade, que ele não era distinto com um ninho, um barrio, a como era com seus netos ou com suas netas, como era com seus filhos, com suas filhas, com sua mãe. Que era com a senhora do Conselho Comunidade tão amorosa como era com sua mãe ou com seus irmãos. Hugo Chávez é o que cantava na ducha, cantava com os netos, com os filhos, cantava na televisão, cantava em todas as partes. Hugo Chávez é o que estudiava no carro, o que estudiava na sua habitação, o que estudiava no palácio, o que estudiava, o que estudiava. Chávez era muito coerente, ele era como era, muito sincero, muito franco, muito aberto, muito transparente, e eu acho que foi um privilégio haberlo conhecido e o temos que manter vivo. Muito importante, eu me sinto muito orgulhoso de meu povo, do povo de Venezuela, por ter resistido como resistiu nosso presidente Maduro, por ter estado ao frente e ter mantenido a unidade e a direção estratégica da revolução. Mas esta luta não é do povo venezuelano nada mais, nós sabemos que uma das razões por as quais não se atreve a agredir militarmente a Venezuela é porque sabem que se vendrían por milhas do Brasil, por milhas de Colombia, por milhas de Ecuador, por milhas de Perú, de América Central, por milhas do Caribe e dos Estados Unidos, a lutar aqui em Venezuela, a tomar os fusiles ou as pedras para sacar ao imperio norteamericano de qualquer país, mas neste caso de Venezuela. Nós venceremos e Chávez vive. Nós venceremos, seguro. Manuel, Manuel, os últimos serão os primeiros, serão os primeiros, vale? Um minutinho de despedida. Te convocou, Manuel, quantos de Argentina? Aí estaremos, aí estaremos na trincheira quando... Quando humildemente haga falta. Solamente agradecer por este hermoso espaço que se há construído. Um forte abraço para ti, Jorge, para ti, Pedro, para Claudia, para Michele. A verdade é que foi muito lindo compartilhar este momento com todos e todas vocês. Um forte abraço e um tremendo orgulho. O orgulho, a resistência que está levando adelante o povo venezuelano que segue alumbrando a chama de dignidade, de esperança, de soberanía para todo o nosso continente. E, bueno, por intermedio tuyo, Jorge, esse forte abraço, caluroso abraço e o profundo amor que temos a esse povo venezuelano. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês também por participar desse espaço, por poder compartilhar e aprender também juntos e celebrar a vida de Chávez e tudo o que há representado. Quisera agradecer também a todos que nos acompanharam. Foram quase duas horas de transmissão e há muitas pessoas em Brasil, em Argentina, em Venezuela, em Estados Unidos, em várias partes de Latinoamérica que nos han escrito e que nos acompanham. De isso, eu quisera ler pequenos mensagens também antes de despedir, que dizem o seguinte. Joana Paula nos diz o seguinte. Joana, tentam golpear a resistência a Venezuela, mas não podem. A chama de Chávez está viva. Também Ibea Santos diz o seguinte. Viva Venezuela, persiste o imperialismo dos Estados Unidos em América Latina. Que viva. Aqui também, Vozes Latinas, na página amiga, diz o seguinte. De Chávez Viva e Marielle Presente. Marielle Presente e hoje, que hoje cumpriria 41 anos de vida. Então também recordamos a Marielle, exigimos justiça e queremos saber quem mandou matar Marielle. E nesse dia recordamos também sua siembra. E por fim, René Vicente nos diz. Chávez vive na resistência dos povos latino-americanos. Muito obrigada a vocês. Quero despedir esse espaço especial de Chávez Viva com outro vídeo de homenagem. Que se chama, que eu venho oferecer meu coração. Graças, graças, graças. E te abenvive, bem seremos. Bem seremos, muito obrigado. Graças, bem seremos. Graças. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. 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 Amém. Não acabaram com o amor. Nem as roscas, nem a distância. Está provado, verificado. Aqui, levando solene, minha estrofe de mil dedos e faço juramento. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. E aqui, levanto solene a minha estrofe de mil dedos. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. Quando não houver ninguém perto ou longe O que? O que? O que? O que? O que? O que? A gente se vê que tudo está perdido É o meu cérebro de coração Os céus da terra tem as fósseis Chorando a enferme de coração A gente se vê que tudo está perdido Por cortesia do Banco de Venezuela O primeiro banco do nosso país Chávez, já não sou eu Chávez é um povo Chávez somos milhões Muito boa tarde amigos, bem-vindos a 360 Les fala o seu servidor Boris Castellano Hoje temos um programa muito especial de 360 Já que estaremos recordando a vida e obra De um dos líderes políticos mais importantes De a história de Venezuela Nos referimos ao comandante supremo Hugo Chávez Frías O homem que sem dúvida Não há dúvidas, há marcado um antes e um depois Em a história de Venezuela Tal dia como hoje, há 66 anos Em Varinas, chegava a terra este homem Proveniente de uma humilde família E que, sem embargo, logrou projetarse Como um dos grandes líderes internacionales De nosso tempo Como era de esperarse, desde as primeiras horas De a madrugada do dia de hoje Múltiplas moestras de felicitaciones E de recordatorios Han copado as redes sociais Em nosso país e no mundo De hecho, vamos a começar Com a conta de Twitter Do presidente da República Nicolás Maduro Morox Que, pouco mais, depois da medianoche Colocou o seguinte Feliz cumpleaños, comandante Chávez Eres e serás por sempre Gigante e imortal Líder eterno da revolução bolivariana Inspiración de lucha para o povo venezolano Neste homenagem, hoje 28 de julio A 66 anos de seu nascimento Chávez vive, a patria segue E o acompanha, precisamente, de um contacto telefónico Que, poucos minutos depois da medianoche Hizo o jefe de estado Quem também colocou um segundo vídeo Hace 66 anos, nació O bolivariano mais grande do siglo XX Hugo Chávez, líder Que se esforou ao calor do povo humilde E mudou a nossa história para sempre Chávez é presente de lucha E futuro de esperança Por um mundo melhor Hoje sempre nos acompanha Con seu exemplo de vida E o acompanha de um interessante vídeo É que o chávez sempre tem uma melancorrilla em alas Quem nos quita os bailaos? Eu gosto de cantar Ranchera e Joropo Com sua lança e seu garrote Estou pedindo com eles E sempre saiu victoriosa Porque nunca Como é que é? Armas! Eu sou capaz de tirarme o contraponte Con Vicente Fernanda Jalisco, Jalisco, Jalisco Tu tienes tu novia En Guadalajara No sei por que amaneci como en Guayabao Ustedes son los dueños de la Venezuela nueva De la Venezuela grande, próspera, hermosa Para ello, habrá patria E esta patria será grande e libre E la moribre E la moribre E la moribre E la moribre Saluda, saluda E a minha vida Eu sou como o espírito Que na sabana florea Le doi aroma ao que passa E o vino ao que me menea Se o diablo se pone cómico Se lo acomodo por las costillas Exijo lealtad absoluta Porque eu não sou eu Eu sou um pollo, carajo Enrochado é o coração do povo Los que quieran patria Daña el partido La patria que tengo La que tu me diste Estoy enamorado de la vida De la patria De la juventud De la revolución La vida entera por la patria Y es por amor Aquí seguiré Con ustedes Y junto a ustedes Dando la batalla Es importante destacar Que además de esto El presidente de la república Nicolás Maduro Siempre ha tenido muy presente La memoria del comandante Hugo Chávez Y seguimos en las redes sociales Donde la vicepresidenta Adelcy Rodríguez También colocó lo siguiente Vives por siempre En el alma de los pueblos libres Tomaste el rumbo Que esta patria se merece Soberanía, independencia Y dignidad Trajiste a Bolívar Con tu alma de soldado Puro y bueno Feliz cumpleaños Comandante También Otra de las personalidades Que se ha expresado Ha sido el presidente De la asamblea nacional Constituyente Diosdado Cabello Que coloca Feliz cumpleaños Mi comandante Hoy tu recuerdo Y tu presencia Se desbordan En cada esquina De nuestra patria Te llevamos con nosotros En lo más profundo del alma Seguimos leales A tus enseñanzas Tu fuerza El amor por tu pueblo Y tu espíritu Nosotros Venceremos Y precisamente Para conocer un poco más Del legado Del comandante Hugo Chávez Frías Y las reacciones A propósito De estos 66 años De su natalicio Vamos a la ciudad De La Habana En Cuba Con el constituyente Y embajador De Venezuela Adán Chávez Que a partir de este momento Se une a 360 Y precisamente Nos habla de esto Del legado Pero sobre todo También de la vigencia Del comandante Hugo Chávez Frías Constituyente Y embajador Bienvenido A nuestro programa Buenas tardes Boris Y pueblo de Venezuela Un gran abrazo Desde acá Desde La Habana Estamos aquí Cumpliendo Nuestra cuarentena Social Y bueno Teniendo en cuenta Lo que tu me Acabas de De preguntar Sabiendo que Estamos conmemorando Los 66 años Del nacimiento De nuestro comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías Pues te digo Boris Y pueblo en general Que sin ninguna duda Para nosotros Revolucionarios Y revolucionarias El pensamiento De nuestro comandante Eterno Sigue Y seguirá Vigente Para esta construcción Socialista En la que Estamos Nosotros Como pueblo Y como pueblos De nuestra América Y del mundo Tenemos que decirlo así El pensamiento De Chávez Es y será Referencia Para todas Las luchas Por la libertad Y la soberanía De diferentes pueblos En diferentes partes Del mundo Recordemos que El comandante Chávez Llegó al 4 de febrero De 1992 En aquella gloriosa Insurrección Cívico-militar Con un proyecto País Con el proyecto Nacional Simón Bolívar Esas ideas Que están contenidas Allí Pensamiento Fundamental De Chávez Siguen Siguen Vigentes Y están Plasmadas En El plan De la patria Que ejecuta Ahora Con el apoyo De todos nosotros En la mayoría Del pueblo Venezolano El hijo De Chávez El camarada Nicolás Maduro En ese proyecto En ese proyecto Nacional Simón Bolívar Bueno Como el nombre Lo indica Un proyecto Bolivariano Chávez Rescatando Las ideas De nuestro Padre Libertador Que Mencionemos Rápidamente Bueno En lo político Concretar La libertad Y la soberanía De nuestro pueblo Retomando El proyecto Libertario De Bolívar Que quedó pendiente En aquellos años En lo social Bueno Todos los programas Sociales Necesarios Para pagar La deuda Que dejó En ese sentido La cuarta república Proyectos Sociales De todo tipo Para Como decía Nuestro padre Libertador Lograr La mayor suma De felicidad Posible Para nuestro pueblo En lo económico Productivo Bueno Se plantea Allí Desde esos inicios Como Lograr Un nuevo Proyecto Económico Productivo Para el país Una de En esos inicios Una cosa bien importante De destacar Boris Y pueblo Nuestro Como Chávez Logró que se aprobara Aquella fabulosa Ley de Tierras Y Desarrollo Social Para entregarle La tierra A los campesinos A los pequeños Y medianos Productores Pero también En esa misma ley Estaba contenido Como se le iba a dar La asistencia Técnica Y material Necesaria A los productores De la tierra Y se Se logró Y está contenido Allí también En esa ley Como Era que Esa producción Nacional Se iba a distribuir Para beneficio De la gran mayoría De ese pueblo Nuestro Para mencionar Un ejemplo Así rápidamente Boris Y pueblo Venezolano Queridos compatriotas Queridas compatriotas ¿Verdad? O sea que En definitiva Un proyecto Bolivariano Que rescata Chávez Que se Contiene En el proyecto Nacional Simón Bolívar Como se Denominó El plan Estratégico Con el que Chávez fue A la insurgencia Cívico-militar Del 4 de febrero Del 92 Plan que Comenzó a ejecutarse Desde el mismo Momento Que Chávez Asume la presidencia Por primera vez En 1999 Que ha Dado Logros Importantísimos Para la felicidad De nuestro pueblo Y que a pesar De los Grandes Ataques Del imperio Norteamericano A pesar De los Empeños Del gobierno Estadounidense Para tratar De frenar Nuestra revolución Para intentar De generar Descontento En nuestra Población Los planes Sociales Económico Productivos Se siguen Ejecutando Y entonces Como decía Todo eso Sigue vigente Se le ha dado Continuidad A través Del plan De la patria Y así Seguiremos De tal forma Oris Que podemos Decir Con toda Sinceridad Con toda Claridad Con toda Honestidad Porque allí Están los hechos Para mostrarlo Que el pensamiento Y la acción Diría yo Para consolidar El término Y lo que significa El pensamiento Y la acción De Chávez Sigue O siguen Y seguirán Vigentes Y nosotros Somos los responsables Tenemos el gran compromiso De que eso Se continúe Consolidando Todos esos proyectos Del pensamiento Y la acción De Chávez Se consoliden Y estamos seguros Que lo vamos a lograr A pesar de los grandes Ataques Del imperio norteamericano De sus intentos De frenar Nuestra revolución No han podido Ni podrán Y nosotros Vamos a llegar Más temprano Que tarde Con Chávez Dirigiendo Al punto De no retorno De nuestra revolución Bolivariana Un gran abrazo Para ti Boris Para todo tu equipo Para los trabajadores Las trabajadoras De Venezuela De televisión Y para todo Nuestro querido pueblo Seguiremos venciendo Que viva Chávez Chávez Nació Para siempre Gracias al constituyente Y embajador Adán Chávez En la isla de Cuba En la ciudad De La Habana Por habernos brindado Este comentario Exclusivo Para nuestro programa 360 A propósito del legado Y la vigencia Del pensamiento Del comandante Hugo Chávez Frías Pero no solamente Las altas personalidades De la revolución Han recordado esta fecha Sino también Los trabajadores Esos trabajadores Que combatieron Junto al comandante Chávez En múltiples batallas Por la independencia De nuestro país Frente a lo que fue El modelo De la cuarta república ¿A qué nos estamos Refiriendo específicamente? Pues bien Vamos al estado Carabobo Con Kenia Ferrer Que nos comenta De que estamos hablando Gracias por el pase El equipo de 360 De Venezolana de Televisión Tuvo la oportunidad De trasladarse Hasta el estado Carabobo Específicamente En Puerto Cabello Bolivariana de Puerto Donde estaremos conversando Sobre el natalicio Número 66 Del eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías Vamos a estar hablando En esta ocasión Con el capitán De navío Robert de Santiago Coméntenos Que vemos al fondo Kenia Al fondo vemos Un regalo De bolivarianes De puertos Al puerto Y a la ciudad De Puerto Cabello Esa gigantografía Es un conjunto De ideas relacionadas Con la gerencia De nuestros puertos Y las alianzas Que hacen convivencia Con nosotros Dentro del puerto Todos siguiendo Un alianamiento específico De nuestro ministro Hipólito Obreo Y como siempre De nuestro presidente Obreo Nicolás Maduro Hoy estamos celebrando 66 años de vida Y ese regalo En vida y poderoso De nuestro comandante Chávez Es para toda la ciudad De Puerto Cabello Ese edificio Es economista ciudad Se ve desde mucha parte Del puerto Y todo nuestro puerto Chavista Como lo es en su mayoría Disfruta ese regalo Que le hace nuestra Empresa socialista A toda la comunidad Porteña En realidad Que tiene el otro extremo Del edificio Porque cuando llegamos Me di cuenta Que entre a Bolivariana De Puerto Que decía otra cosa Que dice Bueno Ese edificio Que es un ícono En Puerto Cabello Tiene una parte Trasera Que da Hacia la parte interna De nuestra empresa Y tiene un mensaje Específico Primero a los que Entran a nuestra empresa Y después a los que Comimos en ella ¿Cuál es el mensaje? Pero aquí no se habla Mal de Chávez Nuestra empresa es socialista Radicalmente chavista Y no permitimos Que nadie hable mal De Chávez Nuestra empresa Ni el presidente Maduro Y mucho menos De la revolución Entonces a todo el que entra Recordamos eso Aquí no se habla mal de Chávez Y nosotros Los trabajadores Vemos el compromiso Que tenemos Con esta revolución Que ha hecho Que nuestra empresa Cáeste más adelante Y más arriba Entre las empresas Del Estado venezolano Nosotros estamos convencidos De que Chávez vive Entre nosotros Y hace posible Todo lo que logramos Dentro de nuestra empresa ¿Por qué el capitán Robert de Santiago Usted es chavista? Bueno fíjate Yo recuerdo Cuando La intentona Del año 92 Cuando el presidente Hugo Chávez Salió en cámara Diciéndonos a todos Que no se había logrado Los vestidos de Caracas Que los compañeros Le pusieran las armas Para evitar Herramentos de sangre Hasta ese momento En Venezuela Ningún político Ningún dirigente Se había hecho responsable De nada Salió un joven muchacho Un tente coronel Lleno de vida A decir Que él asumía La responsabilidad Y que nos decía Que por ahora Los objetivos No se habían logrado Ese por ahora Nos decía a nosotros Que podía haber Una nueva oportunidad Que si le damos El voto de confianza A ese hombre Lograríamos Esa nueva oportunidad Si tú recuerdas En esos momentos Venezuela Había momentos difíciles El paquete económico Que había implementado El gobierno De Calondrás Pérez Nos tenía Destruidos Necesitaba una luz Una esperanza Esa luz Nos la mandó Dios Con el señor Teniente coronel Hugo Rafael Chávez Fría Al momento Que lo vi Dijo por ahora Me identifique con él No éramos políticos Nosotros Los militares Somos apolíticos Ahora yo En condición de retiro Pero al momento Me identifique con él Creí en lo que estaba Haciendo Y no me equivoqué Pero junto a mi creencia Hubo la de miles Y miles de venezolanos Que vimos en él Que había futuro Para Venezuela Que si tenía La oportunidad De mejorar Y que si había El chance Propuesto Para que nuestra patria Fuera la que hoy es Teniendo en cuenta Que Hugo Rafael Chávez Fría Fue el presidente Más joven de Venezuela ¿Considera que dejó Algo positivo? Claro, claro Que ni acuérdate Que él tiene una visión Especial Con los jóvenes Él creía Siempre Que los jóvenes Eran el futuro Y eso es cierto Si nosotros preparamos A nuestros jóvenes Hoy Para enfrentar Todas las vicisitudes Que tiene el país Andremos adelante Aquí nuestros políticos Son súper viejos Arcaicos Son dinosaurios Esta gente nueva Que Chávez Quería formar Son los que van a hacer Que nosotros Veamos al futuro De una forma más abierta De una forma más clara De una forma realmente Socialista Entonces ¿Qué quería El presidente Chávez Hacer de los jóvenes La realidad Del pueblo venezolano Y te digo una cosa Kenia No solamente con los jóvenes También era feminista El presidente Chávez Quiso empoderar Y haber puesto Realmente a la mujer Los grandes hombres Venimos de grandes mujeres Y compartimos Con grandes mujeres Entonces Eso hace Que la revolución Realmente sea feminina Por ejemplo Por ejemplo Bolivariana de puertos La mujer de nosotros Tiene cargos de dirección Tiene cargos de confianza Tiene cargos de supervisión Pero también tiene cargos De operadoras No tenemos damas En nuestro puerto Que mueven nuestra maquinaria Tenemos damas En nuestra puerta Que hacen todos los trabajos ¿Cómo se sienten ellas? Contentas y agradecidas Con la visión Del presidente Chávez Y empoderadas Porque el puerto De Puerto Cabello Es realmente feminista A que las mujeres cumplen Todas las misiones Sin ningún tipo de extinción Para usted ¿Quién fue el comandante Hugo Chávez? Mira Definir quién es el comandante Hugo Chávez Es definir A un sucesor De Simón Bolívar Nuestro segundo Bolívar Y eso lo conmemoramos Hoy cuando en la mañana Hacíamos un acto De De júbilo Con el Con el cumpleaños De nuestro presidente Hugo Chávez ¿Por qué? Porque acuérdate que La historia De Bolívar No las contaron En libros En revistas Con maestros de escuela La historia de Chávez La vivimos nosotros La sabemos nosotros Y como se decía Esta mañana La historia de Chávez La cuento yo Esa la cuento yo Porque yo la viví Entonces ¿Qué nos dejó Hugo Chávez? ¿Qué impresión nos deja? Ese segundo Bolívar Ese segundo libertador Ese hombre que despertó Para hacernos ver a nosotros Que sí tenemos patria Que sí somos grandes Y que Venezuela puede levantarse Ante cualquier dificultad Que tiene Como de hecho Lo estamos haciendo Ahorita de mano Nuestro presidente Nicolás Maduro Estamos atravesando Momentos súper difíciles Pero sin embargo Rodilla en tierra Rodilla en tierra Seguimos luchando Para vencer La guerra económica Para vencer Todo lo que nos hace Todo lo que se mete Con Venezuela Con Venezuela Se seca Y se van secando De uno a uno Todos los que nos atacan Y el venezolano Sigue rollo en tierra Viendo nuestras dificultades A veces hasta de chiste A veces hasta de broma Pero luchando día a día Todos los que vivimos En esta tierra De Bolívar Y de Chávez ¿Qué le dice usted A los opositores radicales Que nunca creyeron en él? Bueno fíjate Los opositores radicales Tienen dos facetas Uno En el fondo Todos querían a Chávez ¿Por qué te voy a explicar Que todos querían a Chávez? Porque ahorita Los opositores radicales Dicen Si Chávez estuviera vivo Esto no estuviese pasado Eso quiere decir Que tu corazón entero Era chavista Todo el mundo Quiere mejorar Lo que pasa Es que Chávez Quiso mejorar Con equidad Con igualdad Y con justicia En cambio Nuestra oposición radical No quiere justicia Quiere ser muy grande La parte grande Para ellos Y la angosta Para nosotros Como pueblo Chávez no quería eso Entonces que mensaje Le puedo decir yo A nuestros amigos opositores También de abrir sus ojos Sean claros Vean lo que es realmente La política Vean lo que es realmente El socialismo Vean que el socialismo Que hizo Chávez El socialismo En el siglo XXI Socialismo nuestro Simplemente es Democratización del capital Estamos democratizando El capital Ese es nuestro socialismo Que quiero yo decirles a ellos Vamos a invitarlos Vénganse a trabajar Con nosotros Vengan a la revolución Vengan a seguir Luchando por nuestro pueblo Vengan a ser patria Cuando ellos se burlaban Que teníamos siendo patria Puedes verlo ahorita Nosotros somos un país Con un dictador Tan fuerte Kenia Que nuestros Con nacionales Se fueron huyendo Vengan a ser patria Porque traen un dictador Y ahorita Nuestro presidente Lo está buscando Y los trae De una línea Venezolana Y aquí los trae Los protege Los protege De las enfermedades Los protege De la COVID-19 Les da empleo Los abraza Nosotros no tenemos Problemas Con aquellos Opositores Nosotros seguimos Siendo venezolanos Y venezolanos De corazón Y eso lo demuestra La revolución Porque que se fue Nuestra patria Hablando peste Hiciéndolo por el mundo Porque vuelven Una patria Donde un dictador La gobierna Porque vienen otra vez A Venezuela A hacer lo que se fueron Yo me acuerdo Cuando nos mandaban Los tweets Y nos mandaban Los mensajes Por WhatsApp Lo feliz Que no fuera Venezuela Porque estaban Aquí otra vez El paraíso Que hizo Dios Está en Venezuela Es de los venezolanos Por eso vuelven Acá a la tierra nuestra Yo comparto Y respeto La vida El presidente Nicolás Maduro Vamos a recibirlo Pero vamos a recibirlo Para que trabajen Con la patria Para que realmente Sepan Como yo decía Si seguimos Teniendo patria Seguimos teniendo patria Mira Kenia Y quiero terminar Mis palabras En nombre De los trabajadores De Bolivar en la puerta Con algo que quiero Que le lleves A todo el pueblo Venezolano Y es el amor A Chávez ¿Y sabes por qué? Porque en el puerto De Puerto Cabello Chávez vive Muchísimas gracias Y con este mensaje Súper hermoso Sobre el natalicio De nuestro eterno Comandante Hugo Rafa Chávez Fría Boris De bueno contigo Adelante Gracias Kenia Por este contacto Que nos revela un poco Como los trabajadores En el país Están recordando El natalicio Del comandante supremo Hugo Chávez Frías De esta forma Entonces vamos A la primera pausa Gracias Kenia Por este contacto Desde la ciudad De Puerto Cabello En el estado Carabobo A propósito De como las personas Sobre todo Los trabajadores Están recordando El natalicio Del comandante supremo Ahora una pausa Entre 60 Pero que tendremos Al regreso Vamos a verlo Pues bien Estaremos conversando A propósito Del legado histórico Del comandante Hugo Chávez Frías Con el historiador José Gregorio Linares Que nos habla A propósito De la vigencia Del pensamiento Del comandante supremo Y también De los retos Que afronta La revolución Bajo el liderazgo Del presidente Nicolás Maduro Todo esto Y mucho más Al retorno Entre 60 Ya venimos Chávez Ya no soy yo Chávez Es un pueblo Chávez Somos millones El Banco de Venezuela A propósito De su décimo Primer aniversario Presentó Un programa social Que lleva Tarjetas de débito A los hogares De los adultos mayores Como parte De las medidas De prevención Ante el COVID-19 De esta forma La entidad financiera Continúa su gestión Al servicio Del pueblo Con atención Digna Y humanista Chávez Chávez Ya no soy yo Chávez Chávez Es un pueblo Chávez Somos millones Chávez Nació para siempre 1954 1954, o 28 de julho, nasceu em Sabaneta de Marinas, Venezuela, o homem de olhos de brisa. Palavra firme e abraço forte, Hugo Rafael Chávez Frías. 1960, nasce o arañero, o bachaco, o menino alegre que começa a interessar em conhecer quem foi realmente Maizanta. 1971, nasceu o cadete, o trivilín, o homem sensível, observador, patriota e bolivariano. 1992, nasceu o líder, com o por agora de aquel 4 de fevereiro, dia da dignidade nacional. Agora, os objetivos que nos planteamos não foram logrados na cidade capital. 1994, volta a nascer a luz da liberdade. Sai da cárcel da dignidade para transitar novamente os caminhos de sua amada Venezuela. 1998, nasceu para devolvernos a Bolívar, baixarlo dos pedestais e recorrer a senda bolivariana tras ganar suas primeiras elecciones presidenciales. Que não será o governo de Chávez, porque Chávez é o povo, será o governo do povo. 1999, nasceu para falarmos do passado, do presente e, sobretudo, do porvenir. Juro delante de Deus, juro delante da patria, juro delante de meu povo, que, sobre esta moribunda Constitución, haré cumplir, impulsaré, as transformações democráticas necessárias para que a república nova tenha uma carta mágica adequada aos novos tempos. 2002, nasceu em cada batalha librada, em cada gesta memorable do heróico povo venezolano, porque todo 11, tem seu 13. 2004, nasceu junto ao ALBA, para impulsar a união e a integración latino-caribeña. 2006, nasceu do povo e para o povo, aquel 3 de diciembre, ganando uma nova batalha electoral que lhe permitiría dar continuidade ao sonho bolivariano. 2008, nasceu com a força do Partido Socialista Unido de Venezuela, instrumento do povo venezolano para impulsar o projeto revolucionário. 2012, nasceu com a chuva bendita, em uma nova vitória perfeita. Que a vitória de Chávez seja incuestionável! 2013, voltaste a nacer comandante, aquel 5 de março, 8 milhões. Te exijo de alta absoluta, porque eu não sou eu, não sou um indivíduo, eu sou um povo de peraço. Chávez nasceu para sempre. E continuamos em nosso programa 360. Em esta parte de nosso espaço vamos estar conversando a propósito do legado do comandante supremo Hugo Tadez Frías, porque o comandante Chávez é o comandante Chávez, e que é a diferença de outros líderes que na história contemporânea de Venezuela a tenido nossa sociedade. Em este sentido, nos acompanha a esta hora, em nosso espaço, José Gregorio Linares, historiador que a partir de este momento se une a nosso espaço 360. Bem-vindo. Muito obrigada por a invitación. Que distingue o comandante Hugo Tadez Frías de os diferentes líderes que ao longo de mais de 200 anos Venezuela a tenido? A semana passada, tu lhe formulaste a mesma pergunta ao historiador Pedro Calzadilla em relação ao natalicio do libertador Simón Bolívar. E me parece sumamente pertinente que essa mesma pergunta, em relação ao Hugo Tadez, me a este formulando a mim, porque o importante acá é rescatar o hilo histórico que há entre o pensamento e a obra do libertador Simón Bolívar no siglo XIX com uma projeção de futuro e o pensamento e a obra do Hugo Tadez no final do siglo XX, siglo XXI com uma projeção de futuro. Allí há um hilo histórico que nos une entre o que pensou Bolívar e o que fez Bolívar e, como disse Martí, o que deixou por fazer Bolívar e o que assumiu Tadez dentro de um hilo histórico, um projeto continental e o que, por suposto, devemos continuar fazendo nós como herederos do pensamento de Chávez. Eu poderia identificar três elementos em relação a esta conjunção entre Bolívar e Chávez. O primeiro elemento, muito importante, a concepção de patria. Para Bolívar, eu disse, a patria é América e para Chávez, a patria é América e, portanto, é importante para Chávez rescatar a ideia da integração e da unidade latino-americana. O que Bolívar soñou quando criou a República de Colombia, conformada por Venezuela, o que é atualmente Colombia, Ecuador, incluindo a Guyana, que hoje está em disputa, e Panamá, que foi a concreção de um ideal de integração e, depois, seu projeto de integração latino-americana com o Congresso de Panamá, é o que Chávez plantea com a creação do ALCA e todas as propostas, o ALBA de integração para América Latina. Esse é o primeiro elemento desse hilo histórico. Outro elemento desse hilo histórico é a opção para os pobres. Bolívar, a pesar de seu origem mantuano, se planteou vincularse directamente com os desposeídos, e são os desposeídos, os pobres, os protagonistas principais, esses elementos políticos. Plantea a abolicão da esclavidade, o reparto de terra entre os libertadores, e a entrega de terra aos indígenas. São três coisas fundamentais. Bom, o que faz Chávez? É o mesmo hilo histórico. Convertir a renda petrolera em um insumo para que nosso povo se empodere e seja o protagonista da sua história através de todas as misiones, a misión de vivenda, tudo o que se fez em materia de educação, tudo o que se fez em materia de saúde, etc. E outro elemento fundamental dentro do livro histórico é a misão bolívariana de que estamos enfrentados, não somente ao Imperio Europeu, mas também aos Estados Unidos, que eram nasciente imperio. E, bom, o que, depois de toda essa acción de parte dos Estados Unidos que começa, se me perguntam a mesma fecha, bom, começa com a visita do primeiro embajador dos Estados Unidos a Venezuela, Juan Bautista Irving, que reta a Bolívar a que devolva uns famosos buques, que passa por quando os Estados Unidos invitan a Oliver Hazard Terry a que vá a Venezuela en el ano de 1819 e finalmente toda a acción de parte dos Estados Unidos contra o libertador, todos os embajadores dos Estados Unidos, Harrison en Colombia, Tudor en Perú, se lanza contra a Bolívar e que é o que faz a Bolívar? Al final, nos dice, la conocida proclama, os Estados Unidos están destinados pela providencia a plagiar de hambre e miseria en nome da libertade. Chávez retoma sua visión antiimperialista e, então, se vê obrigado a enfrentar um imperio que nos viene acusando desde o começo, incluso desde muito antes da campanha por la toma de poder e ao longo de toda a lucha de Chávez por generar eso que Bolívar ganou la maior suma de felicidade posible, la maior suma de estabilidade política e a maior suma de seguridade social. Então, há no meio histórico por isso que Chávez é o melhor representante de Bolívar e por isso que, assim como Bolívar é eterno, Chávez também se faz eterno porque interpreta um momento histórico e nos plantea um projeto político para seguir luchando. Obviamente, seu análise está bastante bem fundamentado a propósito de lo que são os acontecimentos históricos, mas agora eu me pergunto o seguinte, não corremos o risco também de que o legado de Chávez sofra o mesmo destino que no momento sufriu o legado de libertador Simón Bolívar. Por exemplo, a propósito da Gran Colombia, Hugo Chávez impulsa a creación da CELAC, da Unasur, da Alianza Bolívariana, instituciones que, depois da desaparición física do comandante Hugo Chávez, han caído em um franco declive. Não é só um risco, que também há um paralelismo entre Chávez e Bolívar em esse âmbito. Quando Bolívar morre, se lança toda uma campanha terrible contra Bolívar e os libertadores. Isso é o sabemos. O que ocorreu, por exemplo, em Bogotá, na actual colômbia, foi terrible. Sacaram a todos os que olíam a bolívarianos, em Venezuela com paz, todo acabar com o exército do libertador e acabar com os civiles que eram pro-libertadores. A campanha foi terrible. Vou dar um exemplo. Manuelita Sainz. Manuelita Sainz foi levada a la cárcel de Bogotá e foi obrigada a exiliarse em Jamaica e depois de ali se foi ao Perú, etc. Assim como Manuelita Sainz, Urdalita, uma quantidade de homens que estivam ao lado de Bolívar foi um satanizado. Depois, a la burguesia lhe interessou, a a la oligarca lhe interessou, construiu outra imagem de Bolívar, de Bolívar acomodado a su traje. De mesmo modo, poderia ocorrer con Chávez. Por uma parte, os inimigos do chavismo se disfrazan de chavistas para, em nome de Chávez, destruir a obra de Chávez e com isso também temos que ter muito cuidado. Porque é indispensável que o pensamento de a obra de Chávez o divulguemos, o conozcamos. Por exemplo, Chávez nos disse no taller político-ideológico onde ele se encontrou com os alcaldes e se encontrou com os governadores, ele disse que um elemento fundamental do proxecto é, um, a activação do socialismo, dois, a activação do poder comunal através das comunas. Isso é muito importante, a activação do poder comunal através das comunas e a democratização da geografia. Uma relação onde todo o território tenha a mesma importância de acordo com as suas potencialidades. E ele dizia aos alcaldes, calamba, nós estamos falando de comunas. Comunas quer dizer darle o poder não somente político, mas também dar o poder econômico ao povo organizado e não sempre nossos dirigentes estão de acordo com que seja o povo que seja em poder e Chávez regaçada. Algunos de seus alcaldes diziam vamos a activar a comunas. Você é alcaldes, você é governador, isso é transitorio. Neste projeto é a activação do poder popular. Isso não nos disse a Chávez em aquel momento. Também nos disse a Chávez vamos a rescatar a ideia do socialismo norte-americano. O socialismo norte-americano, o socialismo do siglo XXI, é um socialismo que se mostra o socialismo mundial, mas um socialismo que se parece a nós. É um socialismo humanista, que é parte de nossas propias bases, é um socialismo que tem nossos próprios referentes e é um socialismo do qual devemos falar. E a melhor maneira de falar de socialismo é pôr em prática uma obra que tome em conta a proposta que isso é chávez em materia de socialismo. que insistiria em, repito, em esse elemento, a activação da comunidade e algo que é muito importante que dizia Chávez também em esse taller político e ideológico, atender as necessidades do povo. Ele dizia três coisas, atender as necessidades do povo, como movimento fundamental, a democracia geográfica para que todos os espacios do país, todos os territórios se convirtam em espacios productivos para a liberación, porque não poderá haver independência se não há verdadeira ativação da produção. Se corre, por suposto, o risco, mas a vez que se corre o risco, afortunadamente, nós contamos em Venezuela com um instituto de Hugo Chávez que está fazendo o trabalho de impulsar o pensamento de Chávez para que o pensamento do filóso do pensamento de Chávez se mantenga vivo na mente e no coração não somente dos dirigentes, mas, sobre todo, na mente e no coração do nosso povo que é profundamente chavista e que cree que é indispensável que seus pensamentos e sua obra a partir de nosso exemplo. Já falamos de forma bastante profusa sobre Hugo Chávez e Bolívar. Agora falamos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, porque quizás se algo não teve o libertador Simón Bolívar em seu momento foi alguém que seguisseu a sua luta desde o poder, coisa que se teve o comandante Hugo Chávez com Nicolás Maduro, que literalmente teve que soportar de todo por sua fidelidade ao comandante Hugo Chávez. Qual seria a sua análise de Hugo Chávez e Nicolás Maduro? Eu quero ler uma novela maravilhosa que escreviu Jerónimo Pérez de Escalieri que se chama La Muerte do Príncipe que fala precisamente de António José de Sucre que é o heredero político de Simón Bolívar. A Sucre o asesinan porque era o único que estava en capacidade de manter a bandera de Simón Bolívar. Do mesmo modo, en este caso, Chávez que é o heredero. Un heredero un heredero por uma parte Nicolás Maduro e um povo que interpreta o legado de Chávez. Se alguém lhe tocado duro porque o tema é uma coisa é dizer de Chávez e outra coisa poder ponerlo en práctica. Se alguém lhe tocado duro neste momento histórico é o precisamente a Nicolás Maduro. Quando Bolívar Mare estava dizendo se desata toda a canada contra dos libertadores bolivarianos o imperio creía que asesinando a Chávez iria a morir o projeto bolivariano e que iria encontrar en Venezuela o que depois ocorreu no ecuador que caramba um homem de mil traición a um legado pois não aqui se encontrou com um personagem superior que se ha ido desenvolvendo não somente desde que é presidente da república eu tive a sorte de conhecer a Nicolás Maduro quando era um pequeno e desde aquele momento estou falando da década da década da década daquela época na Universidade Central de Venezuela onde militavam na Liga Socialista e ele era um dirigente desde essa época se viene formando a Nicolás Maduro e a veces a gente olvida um elemento que é fundamental e é que neste momento o tema geopolítico é fundamental a tensão a luta no plano internacional e o gran canciller de Chávez foi Nicolás Maduro por tanto todo esse tema que tem que ver com o conflito entre o imperio por um lado e os aliados de Venezuela já em tempos de Nicolás Maduro como canciller já se veniam ventilando e isto lhe deu um elemento muito importante a Nicolás Maduro para ser como ha sido reconocido e não é qualquer título como o hijo de Chávez porque está disposto vocês imaginam as tentações que lhe deu a Nicolás Maduro para que traicione o legado de Chávez e ele com a grandeza que o caracteriza segue luchando em meio de situações sumamente difíceis de manejar segue luchando por defender a toda costa o legado de seu mentor principal e nós como povos devemos seguir assim como seguimos a Chávez e o continuamos seguindo quando leemos sua obra quando vemos os vídeos quando vemos os programas que tem que ver com sua voz com sua pensamento e assim como vemos a Chávez sigamos com grandeza vendo o que nos dice ou vendo o que nos recomenda Nicolás Maduro que é o tipo o gran hijo de Chávez porque é o melhor intérprete na práctica do seu pensamento e do seu obra professor muito interessante o que está comentando a propósito do legado do comandante Hugo Chávez e o papel que lhe tocou ao presidente Nicolás Maduro também quisera conversar com você outro outro matiz que ha tenido o pensamento revolucionario do comandante Hugo Chávez e é o tratar de ser utilizado como uma espécie de arma arrojadiza para atacar ao presidente Nicolás Maduro porque agora que físicamente o comandante Hugo Chávez não está han começado a surgir uma espécie de sumos sacerdotes do chavismo que atacan a Nicolás Maduro por ser chavistas a que me refiro por exemplo Héctor Navarro Jorge Jordani que eram colaboradores do comandante Hugo Chávez e agora se passou literalmente ao bando da oposição inclusive Héctor Navarro se reuniu com o próprio Guaidó e disse que Guaidó era mais legítimo que Nicolás Maduro coisa que literalmente eu me caí como condorito para atrás e acho que até muitos chavistas e opositores também e também temos visto personagens tão estrapalados como Elliot Abrams que faz um chamado a Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que rescate o pensamento chavista e se separa de Nicolás Maduro para poder preservar o chavismo Háblenos desta doble moral de utilizar o pensamento revolucionário como um arma arrojadiza para atacar a Nicolás Maduro e o legado do comandante Chávez Essa foi sempre a estratégia dos imperios com os grandes personagens da história em vida os atacam e uma vez morto garantizado que estão mortos os levam aos pansegones de seus respectivos países se nós por exemplo revisamos a história da América Latina os grandes homens de América Latina que foram adversados por as oligarquias e por os imperios hoje são uma sorte de paradigma para essas naciones e esses países Chávez foi adversado é adversado e será adversado agora eles têm construído uma imagem falaz de o que é Chávez uma imagem como notícia a seus interesses preparados do ponto de vista etéreo entendemos que a lucha é real é nas calles é na vida diária e por tanto estas coisas ocorrem vão seguir ocorrendo e é probable que no futuro quando passam todas essas coisas se recordar esta época da história de Venezuela e assim tendrá que ser recordada como uma grande época de a concreção de uma luta mais difícil Nós, por isso, nós vamos sair muito fortalecidos e aqui devem sair fortalecido, não somente o Chávez como símbolo, Bolívar como símbolo, mas o presidente Nicolás Maduro como símbolo, que seguramente lhe vai dar resposta e lhe está dando resposta aos problemas que são acuciantes para a população venezolana, assim que isso é normal, não tenhamos medo do debate, essas coisas ocorrem, o que temos que estar preparados para poder enfrentar aqueles que estão indo ao campo revolucionário e estão em outros campos da vida, e isso temos que estar consciente de que é um debate e temos que seguir mudando. Já não falemos do comandante Chávez, já não falemos do libertador Simón Bolívar, já não falemos do presidente Nicolás Maduro, falemos dos opositores a Hugo Chávez, quando físicamente ele nos abandona, muitos cantaram vitória, desapareceu físicamente Hugo Chávez, todo se virou abaixo, sem embargo, se analiza a escena política nacional em este ano de 2020, se vai conseguir que o antichavismo está literalmente por o piso, completamente divididos, completamente peleados entre eles, completamente arrasados a nível político, com uns opositores que siguen sendo opositores, mas não se identificam com esses dirigentes antichavistas. Mejor exemplo, Juan Guaidó, mas talvez não somente nos podemos limitar a Venezuela, também todo o que foi este movimento que se opusou ao comandante Hugo Chávez, materializado na restauración conservadora, por exemplo, Bolívia com o golpe de Estado, por exemplo, Brasil com Bolsonaro, por exemplo, outras naciones que se mantuvieron nessa linha, como Perú ou como Colombia, todos se encontram muito mal, e pareciera que essa vitória que muitos cantaram com a desaparição física de Hugo Chávez não foi tal. O que está passando? Eu invitaria a que não nos descuidemos, invitaria a que não cantemos victoria, invitaria a que, como abrimos o Chávez, escutemos o país e veamos onde há problemas que nos temos resueltos. Fíjense o que nos ocorreu em Bolívia com Evo, uma fissura, estando um governo tão próspero do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, e, sem embargo, foi colocado em Morales. Eu neste tipo de coisa, acho que é importante que nós nos acerquemos a nosso povo, lhes demos mais herramientas para o debate, mais herramientas para a produção, mais herramientas para que se cumpra aquilo que volvemos a propulsão do discurso de Angostura, a maior soma de felicidade possível, a maior soma de segurança social e a maior soma de estabilidade política. Não nos confiemos. O imperio tem armas de toda a natureza. Portanto, se o imperio tem armas de toda a natureza, nós nos preocupemos sempre por estar ouvidos a visor, a o que nos está dizendo o povo, a as necessidades do povo, a as políticas internacionais para consolidar este projeto político. É indispensável que nunca nos confiemos. A última batalla é a que decide. Nós temos que ganhar cada batalla. Até nós temos venido triunfando nas distintas batallas. Mas, por suposto, é a batalla onde temos que definitivamente dar nosa fé a cientes de que o pensamento de Chávez não é só pensamento, mas é uma guía para a acção. Hugo Chávez é uma palavra. Qual e por que? Hugo Chávez é história e é esperança. É história porque recoge o legado dos grandes luchadores, dos grandes pensadores da América Latina. E é esperança porque elaborou um projeto para Venezuela e para América Latina, um projeto de emancipación, de justicia e de felicidade. Ése é Hugo Chávez. Por isso é que Hugo Chávez é uma referência fundamental, não somente para os que somos chavistas, mas para aquelas pessoas que assumem que não são chavistas, mas que ali está o ideário, que é muito mais que o personagem do Chávez. Aí temos o plan da patria, aí temos a constituição da República Bolivariana de Venezuela, aí temos tudo o que temos construído como movimento popular, aí temos tudo o que se tem feito. E sobre a base do que temos feito, nós temos que continuar com o legado desse homem que, repito, é história e é esperança. O presidente Nicolás Maduro, em uma palavra, qual e por que? Concresão. É importante concresão. Sobre todo, Nicolás Maduro é luta, luta e, como dizia Chávez, batalha e vitória. É isso é Nicolás Maduro. Luta, unidade, batalha e vitória. E o antichavismo? Antipatria, o antichavismo é improvisação, o antichavismo é afã de lucro, o antichavismo é divisão. O antichavismo é uma palavra, é um abismo sem fonte. RACISMO. Llegamos a última pergunta de esta entrevista e é o seu mensagem ao povo venezuelano. Sobre todo também aos jovens. Já há passados bastantes anos e talvez há muitos jovens de 13, 14, 15, 16 que há ouvido o Chávez, mas talvez o percebem de uma forma difusa. O que diria a esses jovens de porquê Hugo Chávez é Hugo Chávez e porquê tem que seguir o pensamento de Hugo Chávez? Primeiro diria a os que não somos tão jovens que entendamos aos jovens, entendamos as suas necessidades. Um jovem, em primeiro lugar, é um projeto de vida. E então eu digo aos jovens, se você tem um projeto de vida personal, você deve construir um projeto de vida familiar e um projeto de vida comunitário. que tem que ver seu projeto de vida de prosperidade com o projeto de vida do Plan de la Patria. Porque não podemos prosperar individualmente se não temos um projeto de vida nacional. Assim que injertemos nosso projeto de vida em que propõe o Plan de la Patria, que é a independência, a divisão da potência, a divisão da grande, a defesa do planeta. Isso é o que dizemos aos jovens. como estamos no nosso projeto em parte de um grande projeto nacional e internacional, que é um projeto hermoso, onde, como dizia Rínio Gavaldón, se debate a alegria e a vida contra a tristeza e a morte. E tem que ganhar a alegria, porque os jovens são alegrias. Bem, de esta forma, então, ouvamos ao professor José Gregorio Linares, que lhe compartilhou com nós o seu pensamento de dissertação. Em quanto a a vigencia do pensamento, a obra e a acção do Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Agradecemos a sua presença. Bem, de esta forma, então, vamos para a pausa do nosso programa 360, para você que nos está sintonizando, não se vá, que ao regresso continuaremos, com muito mais. Já venimos. Chávez, já não sou eu. Chávez é um povo. Chávez somos milhões. Chávez-OS. Chávez- E continuamos em nosso programa 360 e depois de ter ouvido o que foi no segmento passado, a entrevista do historiador José Gregorio Linares ha chegado a hora também de fazer uma revista do que está acontecendo em nosso país é por isso que a esta hora estabelecemos um contato com Betsy Mansol no estado de Bolívar que nos fala a propósito da luta que se está liberando contra o Covid-19 em esta entidade e mitrofe com Brasil a segunda nación do mundo com mais casos de Covid-19 e outro de os processos que também se está realizando mas não no plano bacteriológico, mas político é precisamente o preparativo para as eleições do próximo 6 de diciembre recordemos que já o dia de mañana miércoles cierra o registro electoral a as 12 de noite e se você é um novo votante que vai cumplir 18 anos antes do 6 de diciembre pode acudir a registrarse como votante ou se vai cambiar de residencia ou de locación ou desea ter um centro electoral mais cercano onde você está vivendo em este momento também pode acudir a as jornadas de registro e um processo eleccionário onde como sempre há muito em jogo e mais tomando em conta o que foi o descalabro que ocorreu no ano 2015 com a eleição da oposição ao Poder Legislativo que literalmente o utilizou como uma catapulta mais para destruir que ajudar a nosso país é por isto que a propósito das eleições que já se avecinam em Venezuela temos em linha Alberto Aranivel, constituyente a quem pedimos precisamente sua opinião e sua análise de o que podemos esperar para estas eleições do 6 de diciembre Alberto, bem-vindo a 360 Obrigado, Boris Cientemente, a eleição de deputados a a Assembleia Nacional prevista para o próximo 6 de diciembre estará revestida de uma muito particular importância toda vez que em ela as venezuelanas e os venezuelanos vão expressar uma vez mais sua decisão em forma completamente livre e sem restrições de nenhum tipo exatamente igual a como se han levado a cabo todos os processos electorais ao longo da revolução bolivariana mas que em esta oportunidade significa muitas mais coisas se algo caracterizado a esses processos durante mais de 25 eleições a sido o desenvolvimento de uma verdadeira cultura eleccionária entre as venezuelanas e os venezuelanos que acudiu sempre ao chamado do Conselho Nacional Electoral em forma cívica e masiva até aquelas eleições que usualmente não consistam tanto interesse entre os electores como acontece no mundo inteiro como se não consistam nas eleições presidenciales ou nas parlamentárias como neste caso em que o qual venezuelas se colocaram sem dúvida alguma em um lugar muito destacado em quanto a profundização da democracia convertida em nosso país em participativa e protagônica como nos consagra o nosso avançado texto constitucional que é produto precisamente dessa vocação do voto que tem hoje em dia nosso povo tal como a quedada em evidencia em eleições em que incluso quando os sectores da oposição chamaram a abstenção e amenazaram com destruir os centros eleitorais e agredir a população votante dos municípios em que eles se consideram maioria o povo acudiu masivamente aos centros eleitorais dispostos em lugares acondicionados para eles afuera de seus municípios tal como sucedió na eleição da Assembleia Nacional Constituinte em 2018 em que uma imensa quantidade de electores se trasladou desde os municípios opositores até os centros deixando-se muito em claro o importante que é em Venezuela esse direito ao voto de modo que é correcto suponer que a concorrência a estas próximas eleições parlamentares muito seguramente se vai expressar com esse mesmo entusiasmo por o voto que é tão essencial para as venezuelanas e os venezuelanos mas 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 tem que tomar em consideração alguns outros elementos que vão estar incidindo aqui de forma determinante em primeiro lugar a natureza complexa da coitura de redução da mobilidade social que se estabeleceu como parte das normas de prevenção e contenção da pandemia do coronavirus adoptadas por o governo revolucionário desde o início mesmo deste processo o fato de que neste evento haia uma reunião de pessoas no mesmo lugar é de por si muito complicado em esta oportunidade por o qual as autoridades do poder eleitoral e do governo terão que tomar previsões muito especiales em isto tem que ter em conta que a pandemia não é um impedimento para exercer para exercer o direito ao voto por o qual nadie podrá aumentar essa razão para deixar de votar sino que tem que tomar as medidas excepcionales que devem tomarse para assegurar que se lleven a cabo como é debido casos de processos de processos similares exitosos como o de la reciente elección presidencial en Santo Domingo demuestran que é perfectamente posible llevar a cabo un evento de esta naturaleza sempre e quando se preserven as medidas de bioseguridade que correspondam para que culminen de maneira exitosa nadie sabe quanto durará a espera por uma solução definitiva contra este peligro que se echa na humanidade pero seguramente já se estão tomando as medidas de adecuación correspondentes neste sentido e só habrá que esperar que o poder eleitoral as anuncie para que a población sepa a que atenderse e como comportarse en esta ocasión un segundo aspecto no menos importante diría eu é sem lugar a dúvida referido a la situación de premio en la que ha colocado ao país o arbitrário e criminal bloqueo expresado principalmente em uma brutal guerra econômica que ha llenado de angustia e falecimentos de todo tipo ao povo venezolano e contra a qual por cierto o presidente Nicolás Maduro batallado e resistido protegendo sempre a seu povo de maneira gallarda como nenhum outro mandatario o teria podido fazer em circunstâncias similares como é sabido por o mundo inteiro esse bloqueo tem seu assento na descomunal guerra mediática desatada contra o nosso país a que os medios de a direita han acusado de maneira infame de ser um o regime dictatorial asociado aos peores crimes que essa canalla mediática ao serviço do imperio norteamericano imposto como matriz contra revolucionária em boa parte do mundo em esse sentido o êxito de esta eleição parlamentária é que ela servirá a as venezolanas e os venezolanos para desvirtuar essas mentiras que se han difundido por o mundo ao demonstrar com seu voto que no país não existe não existe nenhuma dictadura com o qual então se reducirão as possibilidades ao imperio de continuar com sua ilegal e genocida política de agressão contra o nosso povo de modo que sim é uma eleição de maior importância para todas e todos os venezolanos se indistinguem de color político ou creencias ideológicas se trata de a forma mais poderosa que vamos a tener para derrotar esse inhumano bloqueo que tanto dolor e sufrimiento lhe ha causado a nosso povo finalmente eu diria que outro aspecto a considerar é o hecho electoral que vai ter lugar apenas um mês antes de nossa eleição parlamentária precisamente nos Estados Unidos onde os norteamericanos vão decidir se o desquiciado presidente que tantos problemas lhe ha causado ao mundo em particular a própria población estadounidense vai continuar no poder ou vai tomar as rindas de essa nación o candidato contrário que hoje aventaja por mais de 10 pontos ao atual mandatário mesmo quando ainda é muito tempo para fazer alguma precisão de eventuales resultados nessa eleição prevista para a primeira semana de noviembre está claro que sem lugar a dúvidas será de uma grande importância para os venezolanos porque independientemente de que quem lhe gane já seja Trump ou já seja Biden o imperio não vai deixar de ser imperio e a ancestral cultura norteamericana do saqueo e a destruição dos povos progresistas do mundo não vai deixar de existir menos assim de noite ou seja essa eleição vai ser transcendental para o nosso país porque muitas das decisões que nesse momento se estarão tomando em Norteamérica são as referidas ao conflito comportamento dessa nación no qual venezuela lamentablemente hoje é um dos focos de atenção mais relevante e decisiva como sabemos ambos candidatos tratarão de apelar ao nacionalismo para sensibilizar aos votantes mas o que seguramente seus estrategas não considerarão é que assim como eles podem motivar eventualmente aos seus electores com uma confrontação contra o nosso país também os venezuelanos avançar a força de o mais hondo de seu sentimento nacionalista e seu amor por sua soberania e seu direito à vida amenazada hoje por esse imperio e para demonstrarlo seguramente plenará como nunca os centros electorais este 6 de diciembre graças ao constituyente Alberto Garandivel por este testimonio era um gran guerrero para a historia a leienda de Maizanta de manos do próprio comandante Hugo Chávez Frías com esta canção nos despedimos do nosso programa 360 como sempre haciéndoles uma cordial invitação para que estén muito atentos a nossas redes sociais para que podam compartilhar com nós e como sempre ajudarnos a ser muito melhor este programa que com muito carinho para todos vocês o comandante supremo Hugo Chávez Frías com a leienda de Maizanta de esta forma nos despedimos até a próxima cuentan que Pedro Pérez Delgado le dieron vidrio molido en la comida porque era un hombre era un gran guerrero y como a esta hora cuenta alguien que estuvo preso con él y lo vio morir entró al baño cuando Sabio venia ya muriéndose y agarrou este mismo escapulario y lo lanzó a la pared y dijo Maizanta pudo más Gómez y cayó muerto los menos de 50 años tenía pero casi toda su vida haciendo las guerras por la patria luego Andrés Eloy Blanco ese gran poeta que lo conoció en prisión estuvieron presos juntos Andrés Eloy salió y se fue al exilio Maizanta se quedó preso y murió Andrés Eloy que conoció su leyenda y la recogió escribió un tremendo corrillo de caballería que se llama así Maizanta el corrillo de caballería escrito por el gran poeta Andrés Eloy Blanco que se llama Maizanta maestro o maestros con un 6 por derecho y la recogió y la recogió la recogió y la recogió A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 a laguna de Valência se esconde debaixo de sua falda. Corre, corre, corre o rio até que lhe suda o água e grita corram lagunas que está morrendo a maizanta e a Virgem do Socorro se vai com ele garanca com espinas de limão e palavras de naranja. Mas voltou por esta terra a cantar de nossa patria e hoje está aqui conosco na Visão Velvancara. Já, felicidades a todos. Adelante, vida Velvancara. Chávez, já não sou eu. Chávez é um povo. Chávez somos milhões. E 360 chegou a vocês por cortesia do Banco de Venezuela, o primeiro banco de nosso país. Acesse o negócio. Boa noite. Boa noite.